Fala Gerson, voltando aqui com mais um feed e vamos fazer uma notícia interessante, coisa pra falar, bastante coisa, tô aí com o Carvalho e o Jarrão, fala Carvalho. Fala galera, é semanas movimentadas né, a gente teve muita coisa boa de duas semanas pra cá, então hoje tem papo pra falar galera, hoje tem conversa. O Jarrão tá aí querendo dizer que ele está mal cuidado pra não ligar a câmera, mas eu falei que não mudou nada, continua igual a nós aqui, tudo fraco de feição. Eu já falei pra ele que a gente ama do jeito que ele é, ele tá com vergonha, mas fazer o que? Fala Jarrão. Depois dessa já me zoou pra caramba? Você é lindo cara, não deixa as pessoas falem o contrário. Rapaz, não importa, você sempre vai ser nosso gordelice. Eu não falei nada. Eu tinha que lembrar essa, bicho. Eu não vou falar é nada. Eu não falei nada, fiquei quieto, antes de brigar comigo, fiquei quieto. Essa foi a... Eu não falei nada. Pura espontânea do Luciano. Mas vamos lá. Vamos começar então com o xCloud, quem vocês, vocês que jogaram aí, eu que não, eu não tenho essa capacidade, porque o meu celular é bosta e a minha internet não é tão boa assim. Mas vocês testaram o xCloud aí, tem muita coisa errada também sendo divulgada, tem perturbado aí vendendo o console porque eu não preciso mais, aí depois vai pra internet reclamar que o serviço tá ruim. Então vocês que jogaram, vocês que tomaram por dentro, manda aí o que vocês acharam, se vale a pena, não vale. Você viu que a Microsoft Brasil, acho que a Microsoft divulgou que aqui no Brasil foi acima do esperado, a experiência, diz que tá muito bem encaminhado aqui. Você quer falar, Jarrão? Você tá testando há mais tempo que eu. É, começa aí, que eu nesse assunto não posso falar nada porque eu não... Ah, cara... Por que eu posso falar do... do... do Cláudio? Da tia Cláudia. Fala que tem um perturbado lá no grupo falando bobagem. Não. A ideia... Ah, uma informação que teve um feed aí que a gente falou que não era verdade. Eu acho que... Não sei o que a gente comentou. Eu tinha ouvido falar e se confirmou. Todos os servidores que suportam o xCloud, eles têm o Series X, X, não S. Sim. Não tem nada de S. Na verdade, os servidores são o Series X especialmente feitos pra essa função. É, não. Na verdade, sabe o que é esse zero? Eu ouvi como que é o projeto. É um servidor de hack que dentro dele tem simplesmente uma controladora, que seria o servidor, ligado numa placa de um Series X. Ele é todo ali um conjunto do Series X. Não é que falaram que era Series S, por isso que era ruim a qualidade, a resolução. Não. Eu tô ainda pra ver, na boa, eu tô ainda pra ver o que que tá ruim no xCloud. Ele fica ruim sim, se você pegar um 4G. Se você pegar um 4G de um celular, aí fica ruim. O bagulho fica brabo, não é qualquer jogo. Agora, se tu jogar num bom Wi-Fi, tá? Ou no cabeado, ô, irmão, é limpo. Joga tranquilo. Tem uma coisa que o pessoal não entende, eu quero avaliar, é o seguinte. Grande maioria dos jogos vai rodar em 720p. Alguns vão rodar em 1080p. Alguns são resoluções dinâmicas, igual o Forza. Ele fica oscilando. Deve ficar lá, cravado nos 900p. Entendeu? E tem um povo, que é o que o Luciano tá falando. Tem uma pessoa que a gente viu assídua, que vendeu o console pra jogar no Cloud, vai falar que isso é mentira, que ficou reclamando que tá serrilhado. Só que assim, cara, nunca foi vendida a ideia que vai rodar em 4K. Nunca foi vendida a ideia disso, daquilo. Inclusive, a pedido dele é esse. Tem uma em falar que sim. Inclusive, a pedido dele é esse, serrilhado. Só falta dar o nome. É um Fábio mesmo, eu falo mesmo. Maluco. É, mas eu falo mesmo. Rapaz, depois, vamos falar, é o cara que ficou braguejando no grupo também, que o Mortal Kombat era um filmaço, que ia ser foda. Maluco. Vamos lá. Uma coisa que eu tenho notado, eu tenho conversado com as pessoas aqui, e eu tenho tido um seguinte relato. Eu já escutei várias pessoas justamente isso. Ah, eu não preciso nem mais ter um Xbox agora. Eu preciso ter um Game Pass Ultimate, que eu jogo pelo xCloud. Vamos fazer aqui uma cartilhazinha, tá? Jarrão, por favor, se eu estiver errado, você vai complementando ou me corrigindo, tá? Por favor. Eu posso jogar qualquer jogo na minha conta no xCloud? Não. Você vai jogar os jogos que estão no Game Pass, que estão disponíveis para a opção Cloud, tá? Esses jogos você vai poder jogar por xCloud, em qualquer plataforma, tá? Ah, mas eu só preciso ter um celular. Não. Você precisa ter um controle de Xbox ligado via Bluetooth no seu celular. Tá? Alguns jogos... É, peraí, 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 peraí. Ah, tá. Completo. Eu ia falar. Alguns jogos têm a opção do controle tátil já na tela do celular. Aquele Octopave, Octopo... Octopo... Octopad Traveler. É, esse, por exemplo, eu dou como exemplo porque ele tem a opção de você controlar pelo celular. Então você não precisa nem do controle. Mas a maioria dos jogos, a maioria, você tem que ter um controle de Xbox. Ou um controle Bluetooth, tá? Você pode jogar até controle de Play 4. Ele vai funcionar. Conectado ao seu celular para você jogar. Então é assim. Ah, Carvalho, então é assim. Eu tenho que ter o jogo instalado no meu console para jogar? Não. Não precisa ter instalado no seu console. Ah, mas eu quero jogar um jogo que está na minha conta. Eu quero jogar pelo xCloud? Não. Se ele não está listado naqueles jogos que estão disponíveis para nuvem, você não consegue jogar ele. Ah, mas como é que eu faço para jogar remoto? Você vai ter que usar a opção de espelhamento do seu console no PC. Então, a falácia, né? Digamos assim. Nossa, falácia agora eu me senti um velho. É, Caralho. Vamos lá. A história de... Você sentiu velho. Você não tem espelho não, né? A barba branca, né? A barba branca, o cabelo branca, vamos lá. É. Mas vamos lá. Então, a história de que você não precisa de um console para jogar xCloud, cara, ela não é mentira, mas também não é verdade. Se você quiser jogar um jogo que está na sua conta, você tem que ter ele instalado no seu console e fazer o espelhamento para o seu PC. Então, você precisa do console. Ah, mas eu quero jogar um... Seria mais ou menos assim. Você não precisa do console do Xbox para jogar certos jogos que estão disponíveis para o xCloud. Isso aí. Ó, mas só uma correção. Tu não precisa espelhar para o computador. Por quê? Você pode pegar o aplicativo do Xbox no celular e espelhar no seu celular. Ah, não, não, não. É, fazer o espelhamento. É que do jeito que você falou, parece que se eu quero jogar no celular, o que está no game, eu tenho que jogar para o computador primeiro. O cara foi o vídeo que mandaram lá no grupo. O cara ligou o Switch, ele entrou no Game Pass e jogou com o controle do PS4. Puta que pariu. Isso que eu chamo de união. Sinceramente, eu fiz isso de união. Então, assim, usar o xCloud está legal? Para mim está do caralho. Nossa, está muito maneiro. Só uma coisa, antes que os donos de Switch tentem fazer isso. É destravado, tá? O cara usou de forma... É destravado, tá? É, porque ele roda o Android dentro do Switch e aí ele consegue usar o aplicativo. Ou o navegador. E uma coisa interessante, o controle do PS5 também funciona no celular, via Bluetooth, bonitinho. Mas você ter que ter o Android 11 não serve para menos. O do Xbox serve. O do PS5 só o Android 11 para cima. Isso é uma coisa curiosa. É. Então, assim, galera que está querendo, que está usando a Cloud. Ah, eu vou vender meu console. Não venda. Você vai precisar dele. Tá? O xCloud nada mais é que mais uma maneira de nós jogarmos. Ele não substitui o console. Tá bom? Ele não substitui. Ele complementa. Ele complementa a plataforma Xbox. Digamos assim. Você tem um console, você tem um cloud. Ele é um complemento. Um não substitui o outro. Então, cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que a gente já viu relatos de pessoas próximas que venderam a porra do console. Ah, não preciso mais do Xbox. Não, você precisa. Senão, você vai jogar só aquela lista que está no cloud. Acabou. Ah, comprei um jogo. Cara, não é assim. O xCloud não funciona dessa forma. São jogos pré-definidos. Que estão listados. Se não tiver naquela lista, o jogo não é para cloud. Ah, mas vai ficar só nisso? Não. Vai entrar mais jogos. Eles já falaram que a opção de nuvem vai ganhar muitos jogos ainda até o final do ano. Todos os grandes lançamentos do Xbox vão receber a opção para xCloud. caso de Forza 5, o Halo. Ah, foi o que eu falei com você antes da gente gravar. Que teve uma notícia aí que postaram que uma loja do Japão parou de vender Xbox porque agora que tem a cloud não precisa mais. Não é assim não, gente. Não, essa notícia foi completamente deturpada. Se você for ler, não é uma questão de ela parou de vender. se eu não me engano é... Ela trabalha com hardware usado. Aí ela achou que não valia mais a pena. E além também que não está tão fácil o X no mundo todo, né? Então... Não, o Series X está quase impossível. Pelo amor de Deus. Quem conseguiu pegar foi guerreiro, irmão. Foi guerreiro. Meus parabéns porque hoje comprar um Series... Aqui no Rio eu estou encontrando o Series X acima de 8 mil. Quem tem que estar vendendo a 8 mil pra cima. É igual aqui do Goku. Em compensação, Carvalho, sabe quanto eu já vi o PS5? Está baixando. Está baixando. Tu não acredita no preço. Não, tu não vai acreditar o preço. Eu já vi aqui no Rio por 3,800, cara. 3,800 o quê? Com disco? Com disco, é. Fala pra ele já, Raul. Eu conheço uma loja que está vendendo o digital a 3,100 e com disco a 3,490. Me dá endereço. 3,900 é em vezes. E aceita cartão? Ih, que delícia. Mas aí o preço aumenta. Mas aí o preço aumenta. Mas olha o presente de Natal vindo aí. E 3,300 eu acho o digital. É sério, cara. O bagulho está... Está baixando o preço. E por que o Play 5 está baixando tanto assim? Se continua sendo difícil de encontrar igual o Xbox. Não, não, Luciano. Essa mudança que a Sony fez na composição de hardware está sofrendo efeito. Ela está conseguindo aumentar a produção dela. Por exemplo, essa semana, se eu não me engano, a Magalu surpreendeu, a FESTE surpreendeu, recebeu unidades. Ninguém estava esperando. E lá fora, o abastecimento do Play 5 está começando a equilibrar. Essas mudanças que eles fizeram no hardware, que a gente comentou até no último feedback, estão começando a surtir efeito. Então, eu acho que a Sony deve normalizar, antes que a Microsoft, a distribuição. A minha previsão é isso. Fala. Fala uma coisa curiosa. Eu vejo muito vídeo de uma loja lá de São Paulo de conceito de videogame. Eu acho que eu até sei qual é. Eu também sigo. Os caras ficam fora. É que é junto à TAG lá, aquela loja. É eles mesmo. É eles mesmo. Me amarro nos vídeos dos caras. Então, ele falou assim, hoje já está sendo estão trazendo aqui para o Brasil peças original do PlayStation 5. Então, estão trazendo o cooler, o CI da fonte, a fonte interna. Que eu nem sabia que existem dois tipos de fonte. A fonte fonte e a fonte interna. Ainda tem o CI da placa. Ainda falou que até o CI da placa está começando a chegar já. Já do Xbox, não tem peça nenhuma. Se quebrar, ele tem lá três quebrados e não consegue conseguir. reza para a peça que você precisa instalar. É. Então, assim, eu acho que as coisas estão melhorando um pouquinho. É, não está perfeito, mas já está bem mais equilibrado do que... Mas eu entendo porque Microsoft não tem. Porque são hardware totalmente diferentes, tecnologias diferentes. É. Quer queira ou que não aquele parrudinho ali, aquele quadradinho ali tem mais tecnologia do que a torre? É. Não tem como dizer... É, o Jarrão pode falar porque o Jarrão tem os dois antes que venham dizer como é que você está. O Jarrão tem os dois. Desde o lançamento. Olha só. Pode ser até um pouco de bom senso. Você sabe, desculpa, o Series X. O PlayCircle ainda está sofrendo para concorrer com o Series X. O problema é que o PlayCircle tem uma coisa que é a biblioteca, cara. A biblioteca do PlayStation é absurda. Não dá para discutir isso. Jogos exclusivos, cara, não tem como, cara. Porra, não dá. O PlayStation não dá, mano. É absurdo. Nesse ponto ele dá um banho no Xbox. Só que em questão de potência, desculpe, cara. Series X é um monstro. Com os benefícios também. Eu vou te dar um exemplo. Fórmula 1, que tiraram o Rei 3 do PlayStation 5. É. Para arrumar e otimizar para o PlayStation 5 o do Xbox desde o primeiro dia está rufando até hoje. Então, assim, acho que são diferentes. Agora, só que tem uma coisa. Aproveitar e falar uma experiência minha. Por favor. O Xbox, a torre, ele puxa o ar de baixo. Sim. Balandro. Balandro. O que puxa de poeira para dentro desse videogame e não está escrito. Cara, se eu te mostrar como que está atrás o seu nome de ter a saída de ar, parece que tem uma teia de aranha. Caraca. De poeira. Isso aí tem que limpar, irmão. Isso aí se entrar, meu irmão. Já era. Não, não tem como. Ele entra, Carvalho. Ele entra. Não tem como. Ele puxa muito, cara. Você tem algum compressor aí de jato, de ar? Não, mas eu tenho um aspirador de pó que tem a função jogar ar, não puxar ar. Então, assim, não só para de frente, né? Você não pode botar o console está aqui, você não pode botar aqui. Você tem que botar sempre assim. Eu usava secador no meu FAT. Chegava. É, mas olha só. Nunca assim. Jogava tudo para fora. Olha para mim. Nunca assim. Sempre assim. Sempre diagonal. Porque se você faz assim, você está soprando para dentro. Você tem que botar sempre em diagonal. Para a poeira sair. Não. Bagulho é trash, mano. É poeiraço. Puta. E não pode nem botar um pano em cima que eu descobri algo muito legal. Se esse game é um videogame, aí chegou o xCloud no Brasil. lá vai eu atualizar o programa e instalar. Sem querer, ao invés de o cabeçom apertar no xCloud, apertou o espelhamento do seu Xbox. Qual foi a minha surpresa? Estava espelhando. Estava mostrando a minha dashboard. Estava mostrando a minha dashboard com jogos. Eu olhei para o Xbox e estava desligado. Ah, isso eu também já tomei susto. Eu fiz isso no celular e olhei para o Xbox e falei, essa porra está desligada. Como é que eu estou vendo no meu celular? Eu falei, mas como? Como que ele está aparecendo aqui se ele está desligado essa merda? O meu eu desligo. O meu aqui, o meu Series S, eu desligo. Aí de noite eu vou e boto um pano. Isso aqui, como é que eu faço? Como é que eu boto o pano? Eu vou botar o pano assim, ó. Ele está aqui. Eu vou botar o pano assim. Eu boto o pano assim, ó. Ele cubre de todo, menos a parte preta que joga a ar para fora. Ele fica assim. Ele fica assim. Pode. É o único jeito. Ah, Luciano, evita também na parte onde tem a maior saída de ar na lateral. Sim, na lateral. Essa lateral aqui, ó, de baixo. E se ele ficar em pé, a parte de baixo é a maior saída. E o bom é que o meu Xbox ele fica em cima de uma placa de uma pedra de mármore gelada, né? Porra, aí. Não, mas Luciano, essa questão de ele esquentar embaixo... Não, mas não. É negócio nosso, né? Assim, ele foi feito para ficar, né? Não, o Series S, você bota a mão no console mesmo, ele está frio agora. O negócio é ali na saída de ar, óbvio que vai estar quente. Ele está jogando lá para fora? Ah, o Series X, ele fica quente nele todo, cara. O S não fica, não. Cara, eu vou te ser sincero. Eu botei o SSD no meu Play 4. A temperatura diminuiu, sabe? E eu achei que ia ser ao contrário. O SSD ia dar um aumento de temperatura. O cooler está rodando bem mais tranquilo do que era antigamente com o HD mecânico. Eu acho que o HD mecânico é só modificação, né? O SSD puxa menos energia, não é não? É. Mas aí você... Eu acho que é. Mas aqui, opinião de vocês. Surpreendeu o Xcloud no Brasil? Para mim, sim. Pulsando bem com a internet do Brasil? Eu não achei, sinceramente, na minha opinião, que ele conseguia entregar a qualidade que ele entregou em jogos pesados como Horizon 4, Forza Horizon 4, com uma facilidade, uma tranquilidade, assim, assustadora. Da mesma forma que, claro, dadas as devidas proporções, se você pegar um jogo mais simples e rodar numa rede 4G, eu tive uma boa experiência. Eu, particularmente, na rua, eu tive uma boa experiência com esse Octopath Travel aí, não sei falar o nome dessa porra. Octopath Travel. É, Octopath Travel. Eu tive, como ele era tátil, eu não tinha o controle na hora, cara, eu abri a Xcloud, baixei ele, comecei a jogar pelo celular. E a experiência foi boa, não foi ruim. Mas ele estava rodando em 720p, numa rede 4G comigo dentro de ônibus, de transporte. Então, sim, para mim, foi satisfatório. Você já... Eu amo portátil. É por isso que eu amo portátil. O fato de surpreender foi foda mesmo. É, o que me impressionou foi a quantidade de jogo. Né, eu achei que surpreendeu. Não dá para chamar isso de portátil. Olha o tamanho dessa porra. Porra, não dá para chamar isso de portátil. Não dá para chamar isso de portátil, maluco. Sabe por que isso não é portátil? Isso é um controle, porque sem a base tu não joga. É daí que veio o Switch. Mas é... O que é legal é que o Steam Deck vai vir desse tamanho, né? Agora... Pena que eu não vou pegar o Steam Deck... Bicho, na moral, sinceramente, eu olho... Eu olho para o... Rapaz, eu olho para o Steam Deck e a primeira coisa que vem na minha cabeça é o Game Gear. Não, ele é maiorzão. É o botão, cara. Mas deixa eu falar do X-Cloud, a minha opinião. Não me interrompe, calma aí. Eu estou brincando. Não, então, eu achei que foi satisfatório. Só que aquele carinha que era do Xbox, eu vi o vídeo dele falando do X-Cloud... Tem o Ibarra? E eu falo uma coisa... Não, não, não. O brasileiro é o Gotikóis, o Gotikóis detonando o vício lá. Ele falou assim... Cara, eu vou concordar com ele. Ele falou assim... Agora, eu vou falar de ponto de vista tecnológico, pilha no controle é um problema. A gente tem que ter a bateria do Xbox. Aí tu vai ver o argumento do cara. Aí ele falou o argumento dele. Agora, eu quero jogar o X-Cloud na rua, eu levo o controle. Beleza, até aí não tem problema. Mas agora eu tenho que levar um kit de pilha? Não, se eu tiver com a bateria, eu levo o Power Bank, se acabar a bateria, carrego no Power Bank e continuo jogando. agora eu vou concordar que pilha é um problema que bateria é a solução. Então, combe bateria. E agora eu concordo com ele. Não, e agora eu concordo com ele. Pilha é o problema. aqui, então, é um ponto de vista mesmo. Então, combe bateria. Não, sim, mas o que ele quis dizer, ele quis tirar um sal do pessoal que reclamou de pilha. Porque agora pilha se... Ele deu razão para a galera sonista. Porque antigamente a galera sonista bate nisso. meu controle é bateria, o teu que é pilha. Eu falei, já tentou trocar a bateria de um controle de Play 4, meu filho? É. É ruim pra caralho. É ruim pra caralho de trocar. Diga esse controle horrível de abrir. Já começa por aí. O que aconteceu hoje? O Luciano mostrou o iu, eu fui ligar o meu porque o meu está há dois anos desligado. Eu fui com o cu na mão para a bateria não ter estufado. Graças a Deus não estufou. Se é no controle de Xbox, tira a pilha, coloca o controle, não vai estourar a pilha, não vai nabrar nada, não vai estragar nada. Tem as suas vantagens, entendeu? Que nem meu PSP, quando eu fui ver meu PSP a tampinha estava estourada. Na hora que eu fui olhar a bateria estava um botijão. Explodiu a bateria. Eu tenho que ver o meu, cara. Tem um tempão que eu não mexo. Porra, Jairão. Cacete, tu vai fazer amanhã fazer limpeza nessa porra. O meu PSP está com o Luca lá, que funciona quando quer. Estourou a bateria, cara. Mas está funcionando. Só que estourou a bateria, tem que comprar uma bateria nova. Bem, vamos lá. Então eu acho que assim, é super válido. Eu acho que é super válido do xCloud. O preço é justo, porque está no pacote. É o preço de um Netflix por mês. Está mais barato do Netflix. Está mais barato do Netflix. Não, não. Eu pago R$40 no Netflix. Ah, o teu é o padrão, o HD. É, duas telas lá. Agora eu acho que é assim, Carvalho. Reclamar que tem fila. Meu. Eu tentei jogar a porra do New World. Que é o jogo da Amazon. Eu nem passei perto. A fila estava em 12 mil. 80 horas de fila de espera. Que isso? Eu nem passei perto. Era 5 minutos. Ah, tomate cru. É que a Microsoft hoje soltou uma nota falando que surpreendeu o número de pessoas utilizando o XCloud no Brasil. Esse povo está reclamando de fila porque não jogou o Division, né, Carvalho? Não. O primeiro Division era pesado. O quê? Você ia o Division lá? Você está na fila tal para entrar. O que é isso? Lúcia, está na fila tal. No New World era, você é 12 mil. O negócio descia um a cada uma hora. Um a cada uma hora. Os caras botaram a roda. O Luciano bateu. Eu estou no Cloud. batendo a roda. Isso aí é sacanagem. Não, não, mas se eu se liga. Bateu na Steam como o jogo mais jogado da história da Steam. 780 mil jogando ao mesmo tempo. E é tão bom assim? É realmente tão bom assim? Eu não cheguei nem perto. A Amazon a Amazon é do cacete. Só que é em mim, ó. E sabe o que foi a merda? Chegou os streamer grandes e falou, eu vou estar em tal servidor. Só que o filha da mãe na hora de jogar mudou o servidor. O que tinha de gente indo por causa do streamer pra jogar com o streamer e o filha da mãe tava em outro servidor quietinho, sem ninguém? Malandro. É que lá é o sistema assim. Tu compra a cidade e tua guilda tem a cidade. Aí outra guilda pode vir e dominar tua cidade. Roubar tua cidade. É um bagulho legal. Só que, cara, falar que a X-Cloud é ruim porque tem fila vai catar coquinho no mato. Não, cara, na minha opinião o que eu mais vi foi o seguinte. Foi a galera do Contra querendo motivo pra estragar o serviço. E era a galera que falava assim, eu não assino o Game Pass porque não vale a pena. Continua não valendo a pena? Eu vi essa pergunta pra um amigo meu que ele sempre falou isso pra mim. Que ele acha uma bobeira o Game Pass que ele só quer jogar online. Fala com ele que dia 12 nós vamos matar uma porrada de zumbi tudo graças ao Game Pass. Ô Carvalho, eu vi gente reclamando porque não rodava no navegador do PlayStation 5. Ai, que chato! Muito chato! Isso é muito chato! Putz grano! Mas... foi o que eu falei sempre vai ter por exemplo muitos vão reclamar porque é da Microsoft se fosse da Sony não, calma vai melhorar fica tranquilo tem esse tipo de perturbado mas nada que espante falar em espantar e Resident Evil o trilho da Resident Evil Welcome to Rankin City que porra de nome é esse pra Resident Evil fora o leão indiano sei lá despacito leão despacito lá dil do caribe entendeu aquele eu sei lá o que era aquilo que apareceu no meio do trailer lá o Tairan sei lá aquele desenho aquela computação gráfica mal feita é trocar o fato de ter trocado a história trocado não eu vou dar a minha opinião mas já não começa trocaram trocaram entre aspas porque na história original todo mundo sabe que a Claire chegou lá sem saber porra nenhuma só queria saber onde estava o irmão dela nesse não nesse pra variar né mulher heroína viva girl power e vamos botar a Claire pra ser a principal e ela que vai saber da porra toda e ela que vai querer dizer vamos acabar com a Umbrella e o cabrão ai pra que é tão fácil adaptar a porra do Resident Evil pra que bicho agora eu fico pensando o que que eles fizeram pelo trailer misturaram o 1 o 2 o Code Verônica tá tudo misturado ali na porra e o 3 tá ali e o 3 tá ali é não tá ali porque o Nemez não tá ali então não tem o 3 quando em quando agora sinceramente bicho sinceramente você acha que eles vão conseguir duvido que o filme tenha 2 horas e meia 3 horas como que eles vão adaptar a porra da história do 1 do 2 vão jogar delegacia vão jogar a chegar a mansão Spencer botar a Lisa Travel Lisa Travel pra quem não sabe só foi introduzido no remake do 1 que é o que eles estão usando de base não estão usando o original estão usando o remake do 1 como é que eles vão botar esta porra toda pois é fácil o Luciano botar ele pode botar é tão fácil que até hoje não sai um filme que preste não mas eles podem botar que está na cena do 1 ou ao contrário na cena do 2 e a outra parte ser uma lembrança ser um flashback não tem como não tem como ele não precisa contar a história toda ele pode mostrar fragmento não primeiro que se eles tacaram a Lisa Travel ali se eles tacaram a Lisa Travel ali a história dela tem que ser muito bem contada porque a história a história a história não, você não pode pincelar a história dela a história da Lisa Travel mostra como que a Umbrella é filha da puta ao ponto de ter feito todas aquelas todas as experiências com ela ter virado aquela merda que ela virou ó eu só falo o seguinte a história da Lisa Travel se eles querem demonizar a Umbrella como mostrou no trailer a história da Lisa Travel é mais importante que a história da mansão ó, vou te falar uma coisa não tive resposta quando eu fiz o comentário mas eu fiz a pergunta por que que o Michael não assentou um contrato pra seu ali? ele não me respondeu bicho, eu volto a dizer aquele leão ele falou do filme do Twitch ele falou ele falou do filme aquele leão do Filho da Milovovich ele não ficou de todo ruim se eles tivessem parado com o cabelo se o cabelo dele não tivesse vindo até aqui tivesse parado aqui ia ficar até aceitável o negócio é que botaram um macarrão de cabelo dele até aqui aí não dá se o cabelo tivesse parado aqui aqui onde era o jogo normal beleza ficou menos ia ficar menos escroto do que esse despacito que tá aí minha opinião pra mim não importa o despacito desculpa na boa não me conta eu quero ver a hora que lançaram um filme com o creito negão o creito o creito lourão podia ser podia ser ter uma mulher mudar mas cara na boa na minha opinião por que que não contrataram os maquiadores do walking dead cara e zumbi feio da bicho cara isso me incomoda mais sabe por que zumbi branquelo demais aquele que vira a cara tá tosco computação gráfica tosca tudo tosco cara parece ser aquele ciúme beta tipo Jesus Cristo caçador de vampiro tá ligado eu não vi esse filme porra bicho na moral é o Jesus caçando vampiro na praia de dia bicho na moral falando em caçador de vampiro bicho mas aqui teve um filme teve um filme que pelo nome eu falei assim cara esse filme vai ser uma bomba e quando eu assisti o filme puta que pariu que filme maravilhoso Abraham Linho caçador de vampiro mano quem não viu assiste puta que filme sensacional volta a falar o seguinte vou voltar a falar o que eu falei no último ambientação 10 construção de cenário meu irmão parabéns vocês reconstruíram realmente o Rancor City como foi quando teve o acidente caracterização de personagem é o jarrão não liga mas a maioria liga zumbis eu não achei tão ruim podia ser melhor eu até aceito podia ser melhor podia mas eu não caralho tu não achou ruim os filhos de superman que já vem com o raio laser no olho os olhos vermelhos eu vi os olhos pretos vermelhos eu vi os olhos pretos caralho fala pro carvalho que ele é daltônico carvalho você não viu você não viu o olho do motorista do caminhão não pra mim tava aparecendo preto tá daltônico não tu é daltônico vai vou botar o trailer agora o motorista do caminhão tava com o olho vermelho e não só ele Luciano tem muitos outros também vermelhos sim agora na moral alguns por exemplo o Chris que é o Robin Amel ficou maneiro porque o Chris no primeiro não era fortão como ficou depois então ficou aceitado o Chief Iron o Chief Iron ficou bem legal também o Licker tá maneiro pra caralho gente aquele Licker tá maneiro pra cacete o Chief Iron eu gostei o William Burke também eu gostei mas o William Burke eu gostei porque eu sou fã daquele cara pra caralho só uma coisa esse Resident Evil já começou mal sabe por que? vai fazer um amigo nosso descobrir que ele é daltônico carvalho tá vermelho o olho bicho eu juro que eu vi preto tá vermelhaço o olho parece que tá aceso o olho cara a verdade é o seguinte eles pegarem eles conseguem óbvio você vendo você vê tem várias e várias e várias cenas dos jogos aí eles tão querendo pegar a galera por isso mas bicho não esperem que vai ser filmar é rapaz todo autônico mesmo não espere agora eu vi aquela cheia eita porra ó o zumbi tudo maconhado filho bicho o engraçado foi quando eu falei da de conversão sobre o trailer eu falei assim você viu lá na hora da mansão lá o 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 também não vi não vi é o carrai novo junto con junto com o o o digo lá dizem que até o o o o tem um tem o trailer russo que tem cenas diferentes cara eu gostei das criaturas o O Licker e o Cerberus estão muito legais. O Licker não é maneiro. Mas aquele desenho que aparece, aquele não é um monstro, é um desenho. Aquilo ali foi foda, mano. Era tipo da cena que não bota no trailer, não. Pelo amor de Deus. Ai, senhor, mais uma vez. Vou ficar com as animações do Resident Evil. Vou ficar, cara, sinceramente, Netflix, obrigado por No Escuro Absoluto. A série é do caralho. Não precisava ser série, podia ser um filme que resolvia. Mas valeu. Porque, pra mim, foi o último filme de Resident Evil. De resto, não tá dando mal. Não, e o maneiro é que o... Você vê que o Leon, além de tudo, é burro, né? Você vê o Licker. Ele olha o Licker. O que o Licker tem que fazer quando o Licker chega? Silêncio. O Licker, cara, na frente, ele dá um gritão. Vai ser burro, assim, não é? Mas aí eu vou te falar que é o primeiro encontro com ele, né? É, aí é compreensível. Sim, mas a sorrência não pode parar. Mas, na moral, cara, eu fico olhando aquilo ali e falei... Meu pai... Eu só acho que aquela cena... Eu acho que existem certas coisas que não podem ser mexidas. E, pra mim, a caracterização de personagem, principalmente de algumas coisas, não pode ser mudada. Se liga, não sei se vocês repararam. A hora que ele caiu do teto, né? Na frente deles. Vocês não acharam o ambiente muito claro? Porque, né? Eu lembro, na época do jogo, era tudo escuro. Ambientação, sim. É, porque no jogo tava de noite. No jogo tava de noite. Eu não sei ali. Não, não, não. Você não tava de noite, não, cara. Tá tudo destruído. Tá tudo bagunçado. Mas, no jogo também era... Ali não tava, tava tudo... Sim, mas no jogo também era noite. Além de que a... Muitas janelas estavam lacradas. Não, mas eu tô falando do jogo. Eu tô falando do jogo. No filme ali, parece que tá tudo arrumadinho. Tudo claro, é. Parece que não tá... Eu achei estranho, entendeu? Sei lá. E, de boa, o diretor falar que... Ah, vocês se apegam demais ao personagem. Não pode mais... É lógico, porra. Pau do seu... Toba. Agora, quem viu o Hank? Quem viu o Hank? Quem viu o Hank? Ah, cara. Eu só sei que é o seguinte, ó. Me desculpa, cara. Eu não vi. Eu não vou gastar dinheiro pra ver essa porra. Você não viu o Hank no trailer? Não, isso pra mim vai ser via torrent. Eu vou ver o trailer com calma depois daqui. Porque eu vi o trailer correndo, cara. Tá, mas você não viu o Hank no trailer? Do começo o trailer aparece? Não, aparece vários agentes. Se é o Hank, aí são os outros carros. Mas focou num só ali. Parece bem o... A caracterização é a do Hank. Se é ele, a gente vai descobrir isso na hora. Mas é um filme que, cara, desculpa. Eu vou pegar em torrent. Não vou nem sofrer por causa disso. Agora, posso te falar? Você tá vendo a pirataria. Foda-se. Se fosse bom, eu ia ver no cinema. Agora, posso te falar uma coisa? Agora, vou falar uma coisa. Semana que vem vai ter o evento da DC. O evento lá pros fãs. É, o DC Fandome. Duas coisas que, assim, vai ser foda. Vou mostrar o jogo do Esquadrão Suicida. The Batman. E agora a gente vai falar de filme. Vai mostrar o filme do Batman. Eu já vi um trailer que vai sair lá. Luciano. Ó. Vai concorrer com o filme lá do Coringa Dark Knight. É, o Dark Knight. O moleque que faz bonito. Vai concorrer, viu? O cara faz bonito como o Batman. Na boa. Eu quero ver quem vai assistir dublado. Pra ver o Batman com a voz do Ando Bezerra. Eu? Não. Eu? Não. Eu vou... Esse daí eu não sei como que vai sair. Se é cinema? Se é streaming? Onde sair a gente vai ver. Vai ser cinema e 45 dias depois stream. Tá confirmado. Então... Eu espero. Ah, quero esse filme aí te falar. Eu espero. A minha cidade não tem cinema, filho. Ah, não. Tô ligado. Tu vai pra campus pra ver cinema? Quando tu vai pro cinema, tu vai pra campus? Sim, mas... Sim, mas campo tá meio... Tá meio... E Carvalho. Carvalho. Fala. Batmóvel. Sendo um carro. Pua. Eu te mostrei, né? Eu te mostrei pra você. Eu comprei o Hot Wheels. Saiu. Eu vi o Hot Wheels. E saiu. Agora saiu os Lego. Saiu e prevendo os Lego. Caralho. Que animal. O conceito do Batmóvel era... Dos últimos carros é que ele fosse um tanque, né? Na verdade. Não era um carro. Era um tanque. Era o Tumbler. É o Tumbler. E até o do Batman vs Superman, Liga da Justiça, é um tanque, não um carro, porra. Sim. O Batmóvel desse novo filme, ele é mais um carro. Mas aí, é do caralho. Muito maneiro o carrinho. Eu comprei o Hot Wheels. Porra. Eu vi a primeira aparição oficial do carro. É do caralho, Luciano. Depois eu te mando foto. É maneiro pra cacete. Pode ficar maneiro. O Marvel tem que ficar legal. Agora, veja. Eu fico pensando. Realmente. Será que é tão difícil adaptar um Resident Evil pro cinema? Luciano, o problema é o seguinte, cara. O Resident Evil, ele é um roteiro pronto. É? É tão difícil de seguir? Pro diretor, talvez seja. Porque o cara quer botar a visão dele ali. Eles querem aparecer, mais do que o filme. Esse que é o problema. Sim, ué. Fazer o quê? Vira pro diretor e fala. Meu irmão, copia e cola essa história. O cara não gosta, cara. Aí ele quer adaptar, mas... Quer aparecer e mata o filme. Não precisa forçar tanta barra, né? Ai, puta que pariu, cara. Bem, vamos, vamos. Pra que mudar a história do... Do... Pra que mudar a história botando a Claire de... Eu não entendi. Tem coisas que não tem, tem coisas que não tem, cara. Como você adaptar, cara. Até a roupa do Leon foi a Claire que arrumou. Você viu? No trailer, tá lá. Toma aqui. Ela dá o colete, né? Então, quer dizer que o... Aí você... Bicho. Aí se você reparar antes dela dar o colete, você pega a cena, pausa antes dela entregar o colete e volta pra você ver. O Leon tava parecendo um... Tá aparecendo um funcionário de aquele funcionário que fica limpando a escola. Que uniforme feio. Sem a porra do colete. Mano, que... Olha. Eu vou te contar, cara. É um negócio fora do comum. Bem, vamos pra próxima, Luciano. Vamos pra próxima. Essa semana tá puxada. Ah, não sei, bicho. Sinceramente. Eu quero... Eu quero acreditar, mas... Relaxa. Deixa eu vir. Por exemplo... Sabe o que é estranho? Eles tiveram tanta... Eles tiveram tanta preocupação com alguns personagens e outros fizeram merda. Você vê que o Tiff e a Aros tá igualzinho. Você vê que eles tiveram o cuidado... Pega o William Birkin. O William Birkin mesmo e o ator que tá fazendo. Ah, na boa. Desculpa, é baixo orçamento. Aí pega a porra do... Aí vai pegar a porra do Leão na Índia, no espacito, no caceta. Vai pegar a Dio do Caribe. Os caras não tiveram a cabazada de botar um rabo de cavalo na Clérbis. Ah, para. Vamos lá. Jarrão, essa é mais... Você tá mais por dentro do que eu e o Luciano. Então, por favor, puxa o barco. Notícia do suíte, Jarrão. Ah, então. Isso saiu ontem. A notícia... Teve um cara... Se eu não me engano, ele é brasileiro. É Marcelo ou alguma coisa. Ele comprou um suíte OLED, ele simplesmente desmontou e ele reparou duas coisas interessantes. Uma, ele quebrou a tela. Ele literalmente quebrou. Ele quebrou o suíte. Mas ele reparou... Isso foi legal. Parabéns pela inteligência. Não, mas ele comprou para danificar mesmo, porque ele falou que ia desmontar todas as peças. Inclusive tirar a solda. Repito a frase. Parabéns pela inteligência. Não, Luciano. O que o cara tá ganhando de dinheiro... O que o cara tá ganhando de dinheiro com esse vídeo dele... Ele comprou um lote de suíte. Ele comprou sem suíte. Não se destrói videogame. Acabou. Vai, segue. Não, se destrói sim. Se destrói sim porque é dinheiro. Se destrói sim. Então... Não, se destrói. Vai, vai, vai. Então, qual que é a diferença? Suíte antigo, a tela era feita de plástico. Esse novo é feito de vidro. Então, ele é muito mais frágil. Qualquer porradinha, tu vai quebrar a tela. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Dentro da dock, existe um processador que é otimizado para 4K. Só que o suíte não é. Dá a entender que esse dock vai ser reutilizado no futuro. Um novo suíte ou coisa parecida. Outra coisa que sofreu mudança, que eu não tinha comentado... É onde você coloca o Joy-Con, o trilho... Esse trilho também foi modificado. Ele foi feito um upgrade tecnológico nele. Acho que tá usando já o Bluetooth 5.0... Tem umas coisinhas dessas, sabe? Que é diferenciado. Mas a pior... As mais relevante informação que ele trouxe foi com relação... A tela de OLED... E o processamento 4K que existe dentro da dock. E eu sei que vai ter uma pessoa que vai ver esse feed... E ele pode comentar com mais propriedade do que eu queria desse mundo. Que é o seu Charles. Então, Charles, comenta aí o que você achou aí nos comentários... Que a gente vai ler no próximo feed. Porque... Não, porque o Charles veio todo empolgado. Tu viu que a dock vai rodar 4K? O que eu te falei? O que eu te falei? Ele veio todo empolgado. Eu falei, calma, cara. Vai ter um ataque do coração aí. Aí você vê que também... Aí a gente vai gravar os vídeos. Sim, mas uma das coisas também que falaram sobre esse novo suíte... Que eu até tava lendo aqui antes de começar o feed... O feed é que o... Ah, é só uma coisa. É que o... A parada dos... Dos... Dos Joy-Con. Tá aqui, ó. O suíte OLED chega com Joy-Con melhorados contra o Drift. O Nintendo revelou que unidades mais recentes chegam com os controles totalmente melhorados. Então, aparentemente... O Drift é... É uma currinhação a menos. Beleza. Beleza. O seu controle não vai desconectar mais. Mas se você bater, vai quebrar a sua tela. Não, não é desconectar, Luciano. Drift é... O teu controle é andar sozinho. Então, lógico... Ele iria pra direita... Então, comecei a maneiro. Beleza, os controles estão melhorados. Mas a tela pode quebrar com um suspiro. Não, não é também assim, Luciano. Mas se cair no chão, pode quebrar. Ah, cair no chão, qualquer um quebra. Não, a do suíte... Que nem, ó. A do suíte. Mas, peraí. Ficou mais frágil que o original? Óbvio. Ficou. Não, mas quer ver um exemplo? Eu uso pericula de vidro no meu suíte. Se ele cair no chão, há grande chance de quebrar a pericula de vidro. Não a tela. No caso desse suíte, mesmo que eu bote pericula de vidro, corre grande risco de quebrar as duas. É por isso que... Entendeu? É por isso que eu só jogo portátil ou videogame que seja na mão, assim, ó. Ó. A cordinha. Tem sim. E olhe lá. E aí, te falar uma coisa também. Uma coisa que eu adorei. Hoje eu vi o Betão. Aquele cara da Warp Zone, o grandão. O... Hightower. O Beto, é isso. Ele fez um unboxing, né? Que ele comprou. A caixa é bonita, viu? Caralho. A caixa não é mais do jeito tradicional. Ela é assim, de pezinho e você... Ô Luciano, o Betão comprou aquele... Tu já viu o quadrado da Lego? Sim. Que venderam? O... Ele comprou, velho. Que pacote grande... Eu não vejo essas coisas, não. Porque pra ficar passando a vontade, não tô afim, não. Tu já viu, Carvalho? Não, ainda não. É o quadrado do Mario, que cada pedacinho do quadradão é uma fase do Mario. É. Ou de um jogo do Mario. Eu vi. Mas gigante. Esse eu ainda não vi, cara. Esse eu ainda não vi. É muito lindo. Cara... É muito lindo aqui, ó. Ah, aqui no Brasil isso daí vai estar custando uns 4 mil reais. Porque eu... Tu já... Tu já viu o... O Lego do... Do NES? O que é o videogame, já? É. É. Ele tá 2 mil. Aqui eu já vi por 3 e 100. Aqui eu vi por 2. É bonita? Eu acho da hora, mas caralho, o bagulho é um carinho. Mas beleza. É da hora. Agora já o Lego normal do Mario é barato. Eu achei barato. Eu achei um kit por 300 reais, mas veio o Mario, o Luigi, veio um cenário. Não achei tão caro. Os legos padrões são baratos. Por exemplo, eu dei de aniversão com minha esposa a cafeteria do Friends, né? Cara, pelo amor de Deus. Pra montar? Não, pra montar é maneiro. A gente só não monta porque eu não tenho onde colocar. Eu tenho que comprar um expositor pra isso. Não, olha que maneiro. O Carvalho comprou pra esposa dele uma porra da cafeteria do Friends de Lego. Eu tenho o apartamento do Big Ben. Eu tenho o apartamento do The Big Ben. Então, e onde tá o bicho? Guardado na caixa. Não, eu tenho que comprar o expositor, cara. Senão, pô, vou botar ele pegando poeira aonde, cara? Fica ruim, fica feio. E sabe uma coisa que saiu, cara? Que eu fiquei assim, caralho, deve ser muito legal. Tu já viu que a Lego lançou esse mês? Eu fico abismado com a Lego, cara. Lançou o Titanic, cara. Tamanho gigante. Meu irmão, eu não duvido nada. Você chegou a ver? Esse eu ainda não cheguei a ver, não. O que mais me assusta foi a Millennium dele. A última Millennium que eles lançaram é gigantesca. Eles vendem e tem um cenário completo que é o hangar da estrela. Tem a Millennium, tem as naves, tem os bonequinhos. Cara, é do cacete. É um cenário lindo. Lindo, lindo. Eu nunca vi vender no Brasil. Só vi vender lá fora pela bagatela de 1.500 dólares. O quê? Esse cenário é o hangar de carga da Estrela da Morte com a Millennium Falcon e outras naves, né? Aí os soldados. É aquela cena do Uma Nova Esperança que a Millennium Falcon entra na Estrela da Morte? Sim. Então, tem esse cenário do Lego. Só que aqui no Brasil eu nunca vi vender. Eu só vi pela porta. Carvalho, ó, pra tu ter uma noção. Lego Titanic foi lançado agora com 9.090 peças. Ele tem 135 centímetros e custa bagatela de... tem 129 dólares. Só isso? simplificando 5 mil reais simplificando 5 mil reais na cotação de hoje. Deve dar uns 4 mil mais imposto. 5 mil reais. Baratinho. Mas é bonito. É bonito. Tu abre ele e tu vê o interior dentro de cada sessão do navio treino. É igual de Estrela da Morte. É interno, você monta ele e ele tem a diferenciada interna os setores. É do caralho. Ah, vamos fazer um jabá de graça. E já que estamos falando de Lego, todos os Legos estão em promoção na Xbox Live no dia das crianças. Cara, tem Lego é 10 reais, bicho. Vale a pena. Pra galera que tem filho, é um joguinho muito maneiro de você comprar e jogar coloque com ele. Mas eu vou dar minha opinião, vou dar minha opinião. O melhor Lego é o Lego Indiana Jones 2. E tem o jeito. Pra mim é o melhor. É muito bom. É muito bom. Eu tenho os dois Indiana Jones. Carvalho, eu tenho todos. É, eu tava me lembrando aqui, eu acho que o que eu não tenho ainda é o Skybox Saga. O Skybox Saga eu não tenho. E quando sair o novo o ano que vem eu vou comprar pré-venda dele. É esse que falta. O Lego Hobbit é muito bom. Só tem um, pra mim, o erro é que não é completo. O mais fraquinho na minha opinião é o Piratas de Caribe. É o mais fraquinho. Ah, cara, pra mim tem... Piratas de Caribe eu acho o mais fraquinho. O mais fraquinho é ele. Tu sabe um que eu acho muito, mas muito chato? Ah. E aí, tu vai me xingar? Ah, até imagino com você. Qual? Harry Potter. Caralho, hein, Carvalho? Acertou. Porra, sabe disso? É chato. Puta, o jogo é chato. Caralho. Você acha que eu paguei R$29,90 naquele que vem os dois? Porque é chato. Eu não, eu achei maneiro, bicho, eu e o Hogwarts muito bem recriado ali, cara. Eu tenho mídia física. Não, não, ele é bem recriado, mas... É bem recriado, mas só que a jogabilidade eu acho muito... Cagado. Será? O Jurassic Park também é legal, esse do último filme que saiu aí, o penúltimo filme. É legal, é legal também. Mas vamos lá, qual que é a próxima aí? Vamos... Vamos falar de uma coisa que vocês gostam, vamos falar de FIFA. Futebol, futebol! O que vocês acharam da parada da IEA, jogar do FIFA, deixar de ser FIFA? Rapaz, é uma história que ainda não me desceu. Eu vou dizer, caralho, isso aí é uma modificação, é uma mudança grande, cara. Eu entendo porque eu vi o... Eu vi o... Caralho, só para o jogo ter o nome FIFA, FIFA, FIFA Soccer e tal, ou a IEA paga a FIFA 100 milhões por ano. Ah, ela arrecadou 2.5 bi. Então, aqui, você acha que a IEA precisa do nome FIFA ainda? Precisa. Claro que não. Se ela botar, bicho, se ela botar, está aqui, nós estamos no jogo FIFA 22. No próximo jogo, ela bota IEA Soca 23, ou IEA, ou IEA... Acabou. Não, não vai ter, não vai ter. Luciano, é a mesma coisa eu chegar para... Ultimate Teams, né? Você vai ver. É a mesma coisa eu chegar para falar para você, Street Fighter não pode mais se chamar Street Fighter. É, vai mudar o nome. Cara, morreu. Tekken, Tekken não pode chamar mais Tekken. Tekking of Fighters não pode chamar Tekking of Fighters. Sonic não pode ser chamado de Sonic. É identidade. Cara, não existe, cara. Não existe. Se eu for ser sincero, o IEA, é sacanagem. Você vai largar de jogar por causa disso? Não é uma questão de eu largar, Luciano. Não, depende. Depende do quê? Depende. E se ela perder tudo que ela conquistou? Por exemplo, ah, tu não vai mais usar o nome FIFA? Beleza. A FIFA, por debaixo dos panos, vai em todas as... as confederações, é, duas ligas. Não, Luciano, só falando por debaixo do pano. Por debaixo do pano, ninguém sabe o que pode acontecer. Ah, eu só falo, não pode, cara. Se você quiser fazer, se você quiser acontecer isso, isso não vai vir a público, vai dar merda, não. Não, não vai. Não vai. Tá bom. Luciano, tu sabia que... Ah, mas não, da merda vai o Carvalho. da merda vai. Você sabia que agora apareceu um novo rico? Você sabia que agora nós temos um clube novo rico agora no mundo? Tottenham. Newcastle. Ah, Newcastle, desculpa. De que é confundir. Foi comprado por um árabe. Sim, 300 milhões de euros. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Cadê isso? Isso foi o quê? Debaixo dos panos. A Premier League teve que... Ei, a Premier League teve que aprovar. o cara jogou a bomba. Ele veio de mansinho e jogou a bomba. Foda-se. Então, assim, acontece com os baixos panos? Sim. Acho ruim, FIFA. Não foi o primeiro. Aí perder o nome FIFA? Acho. Eu acho ruim. Para a identidade do jogo, é ruim, sim. Tá? É... Cara, vamos falar de qualidade. FIFA 22. Tá muito legal. É um dos mais divertidos de jogar. tá? É... Acabou a chula. Hã? Ô, Carvalho. Acabou a galera que sai driblando da área, chega na área adversária, acabou. Não tem mais isso. Tem que saber jogar, tem que saber cadenciar, tem que saber... Mas, ô, Carvalho, estão dizendo que agora vai aparecer pra caramba, vai aparecer agora uma porrada de fã do Newcastle. Agora... Ah, não. Ah, não. Na moral, eu vou ser sincero, eu sou fã do Newcastle desde a época que o Santiago Munhez jogava lá. Oi. Quero ver quem... Quero ver quem que vai identificar essa... Oi. Quero ver quem vai identificar essa. O que eu achei engraçado é que teve uma pessoa que falou, ó, eu sempre falei desse time, não vem me falar que eu sou Maria vai com as outras, aí mostrou até uma camisa, sabe quem foi? O Ricardo. Não, eu quero ver quem que vai... Eu quero ver quem que vai... Ele falou, eu vou falar do Luceno, quero ver quem... que time modinha, não sei o que, não sei o que, ele quero ver quem vai falar que eu quero... Já falaram pra mim o seguinte, que o Newcastle é o América da Inglaterra. Pra se fuder, pô, ninguém sabe quem era o Newcastle, cara. Não, eu quero ver... uma coisa que eu te falo, o Barcelona é o São Paulo do Brasil. Não, eu quero ver quem que vai vir nos comentários e entender a frase que eu falei. Ah, deve ser um jogador bem antigo e... Ó, tá vendo? O Jarrão não sabe. O Jarrão não sabe. O cara... Eu gostava do Manchester United, sabe por quê? Porque de um jogador que eu achava muito foda e no jogo de videogame no FIFA, toda vez eu comprava ele. é o Van Mr. Roy. Lembra dele? Puta, pra mim esse cara era... O Van Mr. Roy era bola na área. Pra mim o cara era... Pra mim o cara era o... Era ele e Zamorano no... Na seleção do Chile. O Newcastle, quem jogava muito no Newcastle era o Alan Shearer. Bambam Zamorano. Caralho, Zamorano era o... E Van Bambam Zamorano. Bambam Zamorano era... Então assim, falar do FIFA por enquanto tá tranquilo. Eu acho que realmente essa questão dele ter cadenciado mais o jogo tá atrapalhando muita gente que driblava por macete. Né? O 22 acabou com isso. Mas vamos falar do eFootball. Nossa. Não, não, mas pera, mas pera, mas pera. Antes de falar do eFootball, tomara que aí não cague nas atualizações botando esses... Não, mas a única certeza que vai cagar. A gente sabe que aí vai cagar. A única certeza que a gente sabe que tem ideia é isso. Ela já lançou uma atoração gigante agora esses dias. se eu disser ela não mudou nada. Eu joguei e tá tranquilo. Não cagou. Tá tranquilo. Já começou bem. Mas vamos falar então do eFootball. Eu sinceramente, apesar de não acreditar na franquia, eu fiz isso claro aqui no feedback, eu achava que poderia vir uma coisa, afinal de contas a forma de comercialização ia ser diferente, o que eles estavam apresentando, porra, parecia que ia mudar. baixei o jogo e fui jogar. Eu joguei uma partida e desinstalou. Na hora que mudaram o nome eu já vi que ia vir merda. Não dá. Carvalho, eu tô aí da franquia e não meditar. Eu joguei meio tempo. Não deu. Eu fui mais longe. Meio tempo. o seguinte, eu peguei, eu sou flamenguista, primeira partida, eu vou jogar com o Flamengo contra River. Porra, classicão, né? Fui pegar o Flamengo. Primeira coisa que eu fiz. O Gabigol. O Carvalho falou assim, meu amigo, eu mandei no Twitter na hora, eu falei aqui, eu falei assim, pera um pouquinho, o Flamengo tá sem Diego Alves, tá sem Diego e tá sem Gabigol. É sério isso? A gente tá sem o Davi Luiz, tá sem o Kennedy, tá sem o Andres, até entendo. São bem recentes. Beleza, eu venho na próxima atualização. Mas, mas caralho, o Gabigol, filho, vocês tiraram, vocês não colocaram no jogo o principal jogador de um dos times que é o principal parceiro de vocês? Esse é o respeito que você tem com os torcedores e até com o teu parceiro? Ah, parceiro. Sabe o que é pior, Cavalho? Sabe como tu vê que o jogo tá ruim mesmo? Quando o Luciano veio a público e falou que é o pior jogo de futebol que o Joginho Alves. Não, ali pra mim, eu falei, não dá. Quando eu vi o Luciano falando isso, falei, ih, não foi impressão minha não, tá ruim mesmo. Putz grila. Não dá. O Luciano defende até a morte, mano, dessa vez ele defendeu, ele fez o contrário, o defender foi, pode, foi o primeiro a meter boca. eu achei engraçado. Eu faço parte de um grupo de PES no Facebook, né? Os caras botando, solução pro PES, aí a tela da PCN pra comprar o FIFA, eu falei, porra, meu, aí é pesado, pode ser. Mas os caras tão fazendo isso, tão migrando pro FIFA, não dá, a PES não dá esse ano, nem gratuito eu quero isso. Teve um cara que falou, porra, caralho, só porque é de graça o cara fez essa merda, bota pagando, não tem problema não, eu vou comprar. Eu fico pensando, coitado do cara que comprou aquele pack de jogador lá por 200 reais, meu Deus. Nossa, mano. Deve tá chorando, lágrimas de sangue, coitado. O pedido reembolso se jogou menos de duas horas. Nossa, coitado, eu fiquei... Cara, ele foi listado, tu viu o estilo de jogo que ele foi listado na Steam, Jarrão? Jogo de terror. terror psicológico. Terror psicológico, mas caralho. Ele tá 0.3 na live e 0.8 na Steam. É o pior jogo já classificado na história da Steam. Na história. Aí a Konami veio, eu achei sensacional. Mandou, é uma atualização. Desculpe qualquer infortúnio. Porra, sério? Desculpe, tá... Nós vamos... Aí confirmou a parada. O jogo tá na versão 0.9. Poxa, eles lançaram a beta, é isso? Aí a Konami chega hoje e dizem que estamos trabalhando e tal, vamos lançar a atualização no dia 28 de outubro. Na minha opinião, é o seguinte, a Konami cagou. A 0.9... Ela pegou a última franquia dela... Matou. Matou. Pronto. E foi assim, sem pena, ao invés de matar com um tiro na cabeça, a Konami pegou a faca cega... Foi cortando o pescoço. E foi cortando o pescoço. Mas agora posso... Foi pro Elf. Sério. Sabe o que eu achei mais engraçado? Sabe o que eu achei mais engraçado? Dia 28, nós vamos lançar a atualização que estamos vendo tudo que vocês falaram e vamos consertar. Falei, Konami, na moral, tu não conseguiu fazer um jogo bom em dois anos, você acha que em 20 dias você vai consertar a merda toda? Sério mesmo? Fala, Jorrão. Sabe o que isso pode indicar pra gente? Hum. Já é. Está vindo aí em dezembro. Está vindo o que? Um evento em dezembro. Game Awards. Aham. Será que a Microsoft não vai falar que comprou essa bomba? Por isso que eles estão cagando e andando pros jogos dela? Eu vou rir pra caralho. Eu vou rir pra caralho. Depois dessa, então menos ainda. Ah, Luciano. Na moral, na moral, estou na Microsoft. Vamos comprar essa porra. Beleza. Vamos comprar. Os caras acabaram de lançar o pior jogo da história da Steam. Vamos comprar. Então, a Microsoft já falou que vai anunciar até o final do ano mais um escudo. Rapaz, um que estão dizendo que vai vir que a Microsoft já pegou, parece. É a Rata Laika. Que é a pequenininha. Não. Também, mas dizem que tem uma grandona aí que vai vir e que todo mundo está batendo. Tem 90, muita gente batendo o pé que seria Take-Two. Eu duvido. A Rata Laika ela não compra porque é muito no bio, é muito joguinho. Então, esses jogos que tem no Xbox e no Playstation é tudo. Porque olha o que a Rata Laika faz. Ela não é uma produtora. O que que ela faz? Está cheio de joguinho bom, Rata Laika. Achei de joguinho bom, Rata Laika. Joguinho isso. Mas ela não desenvolve nenhum jogo, Luciano. Ela lança dois jogos toda semana há mais de seis anos. O que que ela faz? Ela vê o jogo no celular, ela entra em contato com a desenvolvedora e compra os direitos para botar em outras plataformas. Então, ela não desenvolve o jogo. Ela compra o direito e transforma para os consoles. É diferente. ela não é uma produtora. É. Exatamente. Estão chutando a Take Two. Então ela só fica aí distribuindo. É Take Two, cara. Na boa. Na moral. Na moralzinha. Tem muito dinheiro. Não, não. Tem muito dinheiro. Meu Deus do céu. É sim, mas é que você vê. Estão falando da Take Two. Ah, mas é Take Two e tal. Aí chega esses dias o cara da Take Two. Você viu? Não, porque a última vez que nós vimos estava falando sobre os assinantes da Game Pass. a última vez que nós vimos estava em 30 milhões. Aí o Phil Spence falou não, a última vez que eu vi estava em 18. Aí veio os caras e me derrubaram e me derrubaram pera um pouquinho. A última vez que nós vimos desde como que a Take Two tem acesso a essas porra desses dados? Ah, de repente por ela ter jogos lá dentro ela tem acesso a tipo. Não, mas nenhuma empresa tem. Eu não sei. Nenhuma empresa tem dado. Então, aí ele começou a bater nisso aí. A última vez que nós vimos e eu atribui o Phil Spence na mesma hora consertar. Não, mas eu acho que eu vi isso sei lá o que. Aí nós já começou ó. Gente. Mas irmão, é muito dinheiro. É muito dinheiro. A Take Two é muito dinheiro. Eu não acredito. Não, mas eu não acho que é muito dinheiro não, cara. Não é mais do que a Bethesda as animais. Não, não. Não deve ser mais do que a Bethesda é um absurdo já, né? A Microsoft gastou com a Bethesda já foi um absurdo. Cara, ela vai dar outra porrada com a Take Two putz grilo. Então tem gente dizendo que ela não vai comprar porque pode ser acusado de monopólio. Cada um fala uma coisa. Você não é acusado de monopólio. Isso daí eles barram quando vai concretizar a venda eles barram. Aí nem chega a comprar. É. Diz que então. Isso aí é o governo americano. Mas eu não acho que isso vai ser monopólio porque você tem muitas outras empresas, entendeu? Ela adquiriria esse estúdio não fica caracterizado. ela ter monopólio na indústria. Não é isso. Eu vou te ser sincero. Minha opinião é grande, eles falaram. Vai ser o Warner Games. Pode ser. Porque tem aquela questão que a Fox não pode manter o direito da Warner. E já foi dito que eles estavam querendo vender um tempo atrás. É, que eles vão ser obrigados a vender porque não pode. Porque a Disney só comprou por um motivo. esse conglomerado. Eles estão comprando porque eles querem todos os direitos de todos os super-heróis que já foram e já foi da Marvel. Sim. Que na crise do quadrinho a Marvel vendeu. Então assim, por isso que não há, que há a possibilidade da Disney de comprar a Sony sim. Mas não a Sony como um todo. Não, ela vai comprar a Sony Pictures. Não a Sony eletrodoméstico, Playstation, não é isso. Ela vai comprar a divisão de a Sony. Isso daí, isso daí rolou mesmo. Eles tentaram comprar o direito do Homem-Aranha de volta. A Sony não quis. Aí a Disney foi lá, ofereceu... A Disney botou um caminhão de dinheiro e ela falou que botava outro. A Sony não quis vender. É claro, sabe por quê? Você sabe a Sony qual é a cláusula que a Sony tem que cumprir para não perder o direito do Homem-Aranha? É fazer um filme a cada dois, três anos. Não, o contrato que ela tem para ter o direito foi muito básico porque a Marvel precisava de grana na época. Só que agora a Marvel pertence à Disney. A Disney chega e bota na mesa meu irmão, eu quero comprar vocês. E a Sony, ela deu uma expirada depois do Aranha Verso, que foi um filme que botou ela no mapa de novo, aí veio o Venom, que também foi um considerável sucesso, e ela está apostando todas as fichas dela no tempo de carnificina. Ela está apostando se esse filme for bom. Está um misto de sentimento nesse filme. Eu vejo lugares elogiando, vejo lugares falando meu Deus do céu. Só que a Sony está apostando muito nesse filme para poder tirar um pouco mais o pescoço da lama. Porque há tempos atrás a Sony Pictures, que é a parte de mídia da Sony, estava muito mal das pernas, bicho. Sim. Muito mal. Então, quando você vê uma situação dessa, a Microsoft chega com dinheiro e fala, eu quero. Tu vai falar não? Disney. Microsoft não, Disney. É, a Disney. A Disney chega com... Tu vai falar não? Meu irmão, faz teu preço. Ela só fala assim, faz teu preço. Quanto você quer. Eu não estou querendo saber quanto vale, não é. Quanto você quer. Eu não creio. Eu tenho certeza, a Microsoft não vai comprar a Take-Two, por mais que, ah, legal, vai pagar lá os 10, 20. Eu acho que o Ono e o Warner são mais práticos, são mais fáceis de entrar nessa jogada do que a Take-Two. Não compra a Sega, isso daí, a Sega é... Não. Sega me dá um medo, sabe, numa notícia que eu li hoje, tu viu que as mentes criativas do Yakuza saíram do Sega? Yakuza saiu, o criador do Yakuza saiu. E aí vem a notícia que vai estar em produção a continuação do Like a Dragon. Aí tu fala, mas, hein? Vai sair coisa boa. O cara acabou de sair. Não, o cara acabou de sair, velho. Mas se seguir o mesmo, o mesmo, a mesma, o mesmo caminho, por que não? Saiu o criador do Yakuza e o principal roteirista. O criador do Yakuza deixou a Sega e gera reorganização no estúdio. Só aqui, ó. Lê, tu vai ver que só foi isso que saiu. Toshihiro Nagoshi vai deixar a Sega, que é uma das companhias responsáveis por liderar os estúdios Ryu Gagotoko, quem não sabe, é o nome do jogo do japonês, né? Criador de várias franquias, incluindo Yakuza. Além de Nagoshi, Daisuke Sato, veterano que desde o início acompanha Nagoshi na série e desde 2011 a liderava o estúdio e também está de saída. Masayoshi Yoki, muito veterano que está no estúdio desse primeiro dia, será o novo líder e produtor. Está aqui, ó. Saiu o Toshihiro Nagoshi e o Daisuke Sato. São os dois que saíram. Mas o Masayoshi Yoko Yama, que é... Ele está no estúdio desde o primeiro dia também. É ele agora que é o novo líder e produtor do executivo. Quer dizer, saiu os caras ali, mas vai seguir o cara que estava lá dentro do início, junto com os outros. Outra coisa que também foi anunciado, outra coisa que também foi anunciado é o novo diretor da franquia Diablo, porque o cara que estava fazendo Diablo 4 saiu. Eu recebi o e-mail também. E anunciaram o novo. Será que vai adiar? Quem já está na brisa de... Hã? Será que vai adiar? Não. Não, não. Esse cara está desde 2005 cuidando da série Woe e Diablo. Ele foi responsável no Diablo 3, né? Isso, isso mesmo. Ah, então tudo bem. Pode sair, não tem problema não. Deixa sair. Rapaz, eu não sei que vocês criticam tanto o Diablo 3, cara. Não, 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 Carvalho. O que assumiu é o que estava na frente do Diablo 3. Puta merda. Agora... É o contrário. Não sei que vocês criticam tanto o Diablo 3. Ah, é o pior Diablo, Luciano. Eu joguei e gostei. É o mais fraco, não. Não, Luciano, quando você joga todos, tu vê que o Diablo 3 é o mais fraco. É muito fácil. Ah, é muito... É bom, mas não é tudo aquilo. É ele que está na frente do dele, do novo agora. Vamos ver. Mas, e aí? Vamos lá, para a próxima pauta qualquer. Entendeu? É, agora, bicho. Segura essa... Segura aí. A próxima que a gente vai falar seria o... Ah, dá o... Fala a sua parada da Twitch. Cara, eu achei aquilo escroto. Pomba estourou. Sinceramente. Foi escroto pra cacete, parceiro. Na boa. Chegar e falar fulano ganha... Cara, o que interessa ao público? Que porra... E detalhe, eu vou fazer uma pergunta aqui. Jarrão, você e eu trabalhamos nessa área, a gente sabe como funciona a brincadeira. Então tá, quanto vocês ganham? Cadê a... a Lei Geral de Proteção de Dados? LGPD? Exato. Exato. Assim, Luciano. Assim, Luciano. Isso é passível de punição, Luciano. É sério, cara. Só para o pessoal entender. A LGPD brasileira é baseada na europeia. Sim. E... baseado na multa, o... Dependendo do tipo de vazamento, a multa mais pesada chega a 5% do valor do lucro da empresa anual. Pode dar uma merda. Então, assim, imagina ele tomar uma multa dessa no Brasil. Aí toma uma multa dessa na Espanha. Toma uma multa dessa na Inglaterra. Toma uma multa dessa em todos os países da Europa. Toma 50 vezes essa... Vai, 30 vezes essa multa de 5% do lucro da empresa. Cara... Luciano, você viu que o Banco BV há uma semana atrás teve um vazamento rapidinho, gente. Ixi... Rapaz, eu estava vendo aqui, ó... Desculpa. Só complementar o pensamento. O Banco BV, há uma semana, duas semanas atrás, eu não tenho certeza, ele teve um mega vazamento de dados bancários dos seus clientes. Isso eu não estou falando vazou. CPF, número de conta, agência, nome, não vazaram senhas. Mas os dados da conta vazaram. Ih, estou fodido. Cara, assim, e aí? A pessoa falou, tá, mas vazou, que coisa chata, é hacker filha da puta, não sei o que. Irmão, a porrada não é essa. A porrada é que basta um cliente desse entrar na justiça usando a Lei Geral de Proteção de Dados. Fudeu para o banco. A multa é astronômica não só para os clientes, como para a União. O cara tem que pagar. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma brincadeira. Quem trabalha no meio e conhece, sabe que ela é uma coisa séria. E ela vai começar a pegar muita gente aqui no Brasil. Muita gente, muita empresa vai começar a tomar multa. Porque as pessoas já estão tomando ciência sobre ela. Então, quando você vê um vazamento desse do tweet, nossa, é um estrago que você não tem ideia. Mas, Carvalho, o que eu vou dar risada é quando o próprio governo tomar multa. Porque a LGPD, Luciano, também conta o governo, tá? Se o governo vazar a informação, ele também toma multa. Aí, só que a multa, a máquina pública, qual que é o lucro da máquina pública? É o PIB. Mas já estou a 5% do valor do PIB quebra o país. Você vê, você tem ideia. Mas você vê, quem está no meio, você vê, a data breve, ela já começou uma modernização do sistema de segurança dela para evitar esse tipo de vazamento. Apesar de, no início desse ano, a porra toda já vazou. Então, é tipo assim, botar o cadeado depois que o ladrão entrou, entendeu? Mas as pessoas estão levando isso na sacanagem. Isso é sério, irmão. É um negócio que assim, o povo fica falando, ai, fulano ganha X, fulano ganha tal, olha lá, tem dois brasileiros que estão no top 15 mundial onde recebem mais dinheiro, top 50, sei lá, foi o quê. Aí eu te falo assim, o seguinte, cara, agora eu vou, agora eu vou ser um pouco hater, tá? Por favor. Eu vi, eu vi pessoas querendo se comparar a um gaulês, a um alanzoca. Porra, cara. Tipo, olha lá, tira o dinheiro de nós que é minúsculo, que é pequeno, pra esses caras ganharem milhões. Cara, as pessoas não reparam que esses caras que levam ganham milhões, o cara pode peidar que aquilo vira dinheiro, porque vai ter milhões de seguidores que vai fazer o que ele tá falando, o que ele tá vendendo a marca. Aí tu entende? Aí eu te puxo. Ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que o gaulês recebesse 200 bilhões por ano na Twitch. Beleza? Tu acha que agora a Microsoft tá errada de ter dado o Series X pra ir no lançamento, sendo que esse cara pode influenciar milhões de pessoas? Não, não. Cara, o cara é o maior streamer brasileiro. Como é que tu vai falar que ele vai comparar o maluco de chufa? Tá? E tá no top 10 mundial, tá? Não dá, não dá. Não dá pra comparar. Tu entendeu? Esse negócio de vazamento, por isso que eu falo, é tão perigoso, o pessoal eu já vi postando endereço de pessoas, ah, fica dando o haterzinho lá, o haterzinho vai lá, fala o nome da pessoa, CPF da pessoa, fica botando no intuito. Mas, o Jarrão, a Twitch colocou aqui, a Twitch colocou aqui, diz que informações de início da sessão e cartão de crédito não foram roubadas. Ele botou aqui, ele botou aqui, pela Twitch, abordaram com detalhes o ataque do qual foram alvo. Ele admite que foram roubadas informações, mas revelam que dados de início de sessão e cartão de crédito não foram comprometidos. Aí é que tá... É do blog oficial? Isso aqui é interessante, Cavalho, a Twitch explica que se tratou de um erro em uma mudança de configuração em um servidor que foi acessado por uma entidade externa mal intencionada. As equipes estão investigando o que aconteceu, mas essa opinião é um relato oficial sobre o ataque. Posso falar a tradução de tudo que você acabou de ler pra mim? Houve uma falha de segurança e aconteceu uma invasão. Então, a culpa é da Twitch? Ponto. Acabou. Não, e sabe o que? Sabe que ele é tão burro? Não vazou só a informação? Esse negócio de quanto cada um ganha foi o mínimo. Foi a coisa mais ridícula. Mas os caras pegaram o código fonte da Twitch, pegaram a base de dados, as tabelas, os SQL, pegou, copiou. Então, assim, Luciano, se o cara quiser hoje, ele abre uma cópia da Twitch com outro nome. Não, e ele pode criar uma cópia da Twitch em outro lugar, porque ele tem o código fonte de tudo que foi feito na Twitch até hoje. Foi por isso que eu recebi o e-mail dizendo pra alterar a minha chave de transmissão. Exatamente. Alterar a tua senha. É, sim. Eles pegaram tudo, Luciano. Tudo de todo mundo, do mundo todo. Eu posso falar uma coisa? Eu estou dizendo que cem não foram roubadas. Uma coisa que me incomodou muito nessa história toda foi ver essa galera... Eles não mexeram em cartão de crédito. Ah, beleza. Mas ele foi a informação que vale tanto quanto o número de cartão de crédito. Exato. A informação hoje é moeda de troca, gente. Aí você pega hoje uma coisa aqui que eu fico puto, puto quando eu vejo que é o seguinte. O cara trabalha anos na área. Ele criou o público, ele criou a imagem dele e ele é o... Hoje é o maior. Igual o Leis, nesse sentido. Cara, não dá pra comparar. O cara faz live, porra... 30, 40 mil pessoas. 40 mil pessoas assistindo ele ao mesmo tempo. É muito grande isso. Aí vaza a informação de quanto ele ganha que não interessa a mim, não interessa ao Luciano, não interessa ao João, não interessa a ninguém, interessa a ele. Ele é o interessado nessa informação. Acabou. Aí me vem um Zé Ruela qualquer que não tem nada, que é minúsculo perto do cara, que ao invés de se espelhar no cara pra trabalhar e criar o dele, reclama. Ele fica invejando. Invejando que a Twitch dá mais nada do que dá pra ele. Irmão, faz o seguinte, levanta a bunda. Eu vi uma entrevista do Gaulês no Vênus Podcast, era ele e a namorada, a esposa, não lembro, que eles falaram principalmente sobre a questão de depressão que a menina teve, síndrome do pânico, toma remédio. Foi uma entrevista bem legal. E o Gaulês fazendo vários, as meninas perguntando pra ele, a Cris Paiva, falando com ele e tal, perguntando. E ele falando, cara, pra mim é espantoso ver eu fazer uma live e ter 30 mil pessoas pra mim. Aí teve um cara que falou assim pra ele, pô Gaulês, toda vez que eu sou um cara que eu tenho depressão, eu tenho problemas com isso, não sei o quê, e eu só fico bem quando eu assisto a sua live. Ele respondeu pro cara, cara, sai daqui, você tá errado, não pode ser assim, irmão. Você não pode ficar bem só quando assiste, você tem que ficar bem na sua vida. Não use a minha live como uma âncora, pô, vamos buscar ajuda. Ele falou que ele ajudou, ele ajudou pessoas que seguiam ele, que falaram por ele, que estavam com depressão, que naquele momento que a live dele rodava, era o momento que elas se sentiam bem. Ele pegou esse grupo de pessoas e ajudou com acompanhamento psicológico. Aí me veio um filho da puta qualquer, um cara que quer ganhar tudo na molezinha, chega do dia pra noite, fala que o cara, que tá errado. Cara, desculpa, um cara que tem atitudes como essa, e um cara que, porra, quem conhece o trabalho desde quando ele começou até hoje. Falar que o cara não merece o que ele tem? Ah, vai pra porra. É mais fácil você invejar e falar mal do que você correr atrás. Pra esse povo é mais fácil ser invejado do que você correr atrás. Vou dar um exemplo de nós três. Eles acham que tudo vem fácil. Vou dar um exemplo de nós três, tá? Exemplo bobo. O Jarrão foi o primeiro a conseguir os videogames da nova geração. A gente ficou super feliz quando falou pra ele, quando ele veio pra ele a forma como ele comprou os videogames, ele vinha conversar comigo e a gente falava, irmão, vai, você trabalha pra isso, é tua vida, não se sinta com medo não, mete a cara e faz. Tô pagando, tô pagando ainda, vai terminar em dezembro. Em dezembro eu acabo com o Playstation 5. O segundo foi o Luciano. Só o Luciano sabe o que ele fez pra conseguir comprar o Series X. O Series X. Pô. Tá? E o terceiro fui eu. Em momento algum, ninguém aqui invejou o outro, muito pelo contrário, era sempre dando apoio. Eu e o Jarrão dávamos apoio pro Luciano, pra ver, Luciano, faz isso, olha, faz por tanto. Mostrava a pesquisa, ó, pra ele conseguir levantar o dinheiro pra ele comprar o videogame dele. ser um time e conseguir comprar também. Mas peraí, deixa eu só falar um negócio, a gente bateu no boca aberta do Serrilhada, mas vamos também falar obrigado aí, Serrilhada, porque ele ajudou, né, Luciano, assim, falando onde comprar, dando contato. Ah, mas a gente fala, o Serrilhada é o nosso sonista de estimação, né? Mas foi o que eu falei, foi o que eu falei, a gente tinha aquele grupo lá do WhatsApp, a gente tinha um grupo do WhatsApp, porque eu fui lá em 2015, eu numa hora, eu cheguei e eu limei o grupo inteiro, eu acabei com o grupo e aí recriei, só coloquei algumas pessoas. Aí perguntaram, por que você fez isso? Você praticamente, rapaz, eu só tirei as ervas da Ninho. E tava nojado. Acabei com aquele grupo e aquele grupo... Eu sei, porque eu fui o primeiro a sair, eu lembro, eu fui o primeiro a sair do grupo. E outra, e se eu tenho o Siris S, por quê? Porque aquele grupo lá, a galera, aquele grupo lá, me ajudou a ter um meio de conseguir o Siris S. Não consegui sozinho. Galera, todo mundo lá ajudou. Por isso que eu acabei com o grupo e fiz um outro grupo, porque eu vou... Aqueles que eu só tem gente, só deixei a galera que... a galera boa, a galera que presta. Então, assim, cara, é... A controvérsia, às vezes o Fábio não presta, não. É meio maluco, ele dá surtada de vez em quando, mas eu gosto dele. Eu gosto dele, eu gosto dele. Inclusive nesse grupo nosso, infelizmente, nós perdemos um, né? Que ainda está lá. Isso que eu fico impressionado. Nós perdemos, infelizmente, para a Covid, o Rodinei, mas o... Nunca tiraram ele do grupo. Tá. Então, assim, é... Se eu acho que a mensagem que a gente quer passar, é, cara, não tem inveja do coleguinha, não. O Brasil é o único país no mundo, na minha opinião, em que as pessoas criticam você por você ter sucesso. se você for em qualquer outro lugar, as pessoas olham para você, pô, esse cara teve sucesso, o que é que ele fez? Ah, isso, 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 isso. Porra, se eu fizer igual, de repente eu tenho sucesso igual a ele. Aqui não, as pessoas criticam porque você tem sucesso. Criticam porque você conseguiu determinadas coisas. Você é criticado. Vixe, eu não consigo entender, eu sinceramente não consigo entender, entendeu? Eu acho que, assim, bons exemplos existem para serem seguidos. Uma vez me falaram que o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Ele não aprende com os próprios erros, ele aprende com o erro dos outros. Porque se ele vê o outro errando, ele sabe que aquilo ele não pode fazer. Então, pelo amor de Deus, cara, você vê as pessoas agir da forma como estão agindo, fazendo tweetzinho para atacar o cara, para questionar se ele vale o que ele... Meu irmão, se ele ganha aquilo, ele vale. Se ele está ganhando o que ele está ganhando, ele vale o que ele está ganhando. Então, acabou. Com certeza. Ô, Carvalho, atacaram o nosso site com o DDoS, nós somos pequenos, não vão atacar o Gaules? Atacaram a gente, derrubaram o nosso site. Eu sei, mas é que assim... E você acha que vão atacar o Gaules? É uma atitude que me irrita, cara. Me tira do sério. É uma forma mesquinha de viver, cara. Desculpa. É uma forma mesquinha. Ridícula. É que, Luciano, é que, Luciano, para gente grande, assim, tem um negócio que eles fazem, que no mundo empresarial eles fazem. O que que consiste? Ele pega, por exemplo, o dato da Twitch de login e senha, aí ele pega, faz toda uma alteração para o Gaules nunca mais conseguir, por exemplo, o Gaules, nunca mais conseguir acessar o canal dele. Aí chega para ele e fala, tu me deposita todos os Bitcoin nessa carteira virtual, senão tu nunca mais vai ter tua conta de volta da Twitch. E realiza quando deve valer uma conta dele. Ele sequestra. Ele sequestra, entendeu? A conta dele. Isso é um exemplo, tá, Luciano, de maldade que pode ser feita. Hoje, no mundo empresarial, tem muitos empresários que caem nesse golpe e pagam, porque o cara sequestra um e-mail e fala, ó, se você não depositar, você nunca mais vai ver seus e-mails. E e-mail para diretor é a vida dele que está ali. Lembra que eu falei que informação é dinheiro? Exato. Entendeu, Luciano? O cara paga 300, 200 mil reais sem pensar duas vezes, Luciano. Porque dentro do e-mail dele tem contratos de milhões. Informações que não podem ser divulgadas, mas que ele tem que saber. Imagina se uma informação dessa vem a público. Vai falar que tu nunca recebeu e-mail falando, ah, Luciano, eu sei o que você anda fazendo na internet. Aí ele manda um monte de site que tu acessou. Aí ele fala, eu sei que tua senha é tal, aí ele manda a tua senha. Porra, para mim é direto. Para mim é direto. Eu sei que você acessa o site XYZ. Todo dia. Eu recebo todo dia. E pior que o filho da mãe acerta a tua senha do teu e-mail. Ele bota lá e acerta a senha do teu e-mail, o filho da mãe. Não, teve um que falou, não, eu vi o que você está fazendo em site tal, não sei o que. É mesmo, né? Geralmente ele fala site pornográfico, aí tu fala assim, caramba, eu nunca acessei essa merda, caralho. Mas aí o cara bota a senha do teu e-mail e bate, aí tu fala, ops. Não, o legal é que você descobre a porrada de site que você não conhecia através dessas palhaçadas. Não, mas será que eu falo a última vez que aconteceu isso, a última vez que aconteceu isso com uma gerente lá da minha filha, será que eu falei para ela, até que eu respondo o teu e-mail, entrei remotamente e falei, pô, tu sabe mesmo, cara, divulga aí que vai me ajudar a ser famoso, tchau. nunca mais me responderam. Cara, eu trabalho muito com uma empresa que presta serviço nessa parte de e-mail, né, eu tenho vários clientes nessa empresa e o que eu mais recebo é, se o e-mail está cheio, entre em contato com o administrador no link tal. Eu já falei para a galera, galera, esquece, e se esse e-mail chegar para vocês, apaguem, não acesse. Para mim, chega de banco nesse sentido. Mesmo assim, tem corno que acessa. Eu fico... Para mim, rapaz. Eu já não orientei, não acessa, não, 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 a orientação que eu dou é, se você receber um e-mail desse tipo, fale comigo, me manda, cara, meu celular fica ligado 24 horas, eu não desligo o celular. Meu irmão, qualquer dúvida, eu já falei, entre em contato comigo, WhatsApp, Telegram, telefone, não importa, eu vou te responder, mas não acesse, se você não conhece quem mandou, se você não está reconhecendo nada ali, não acesse. E mesmo assim, tem gente que vai lá acessar. Eu faço o e-mail da hora. Não, eu nem, eu nem, eu nem, eu recebi e meia, eu recebi e falo assim, cara, não conheço, parece estranho, pum, paguei. Pô, mas eu vou te falar, Luciano, que eu já me ferrou uma vez por causa disso, eu fui lá, paguei o e-mail, mas sabe quando você olha de relance, você vê o Z no final de um código? Aí eu, opa, o que que é isso que eu dei? E eu deletei, sem ir para a lixeira. Aí eu, puta merda, o que que é isso? Aí eu consegui recuperar, sabe o que que era? Uma produtora me mandou código de cinco jogos que ela tinha lançado no ano. E eu tinha deletado e mesmo porque era meio estranho. Nossa, já sofri muito com isso. O que era o jogo? Não, e era tudo jogo grande, cara, não era jogo pequeno não, Luciano, era jogo grande. Era um jogo de fazer... O jogo que está na Epic agora de graça, de simulador de PC. Caralho, tu viu pela porra, Que barato, velho. Então, era a produtora desse jogo que me mandou. Uma porrada de jogo. E eu tinha deletado, eu assim, caralho, que meio estranho, velho. Eu fui lá, pum, deletei. De relance, cara, eu olhei o código da Xbox e um Z no final. Né, que o do Xbox eu falei, caralho, velho. Eu entro, tal, eu entro, tal, eu só não clique nada. É, não pode clicar. Quando eu recebi o código do daquele joguinho Eco Generation, fiquei maneiro demais. Eu nunca, eu, veio com o nome da pessoa, o nome dela de estranho. Ei, sei lá o que, aí você, review que, sei lá o que, aí eu falei assim, hum, você tem que ter de review que, foi assim que pegaram a conta do, ei, foi assim que pegaram a conta do Peter, do Peter, do Eletra, você viu? Não, mas isso aí, desculpa. que review, aí eu mandou lá, aí eu falei, clica aqui pra você baixar, pimba nele. Não, mas isso daí eu te falei, Lúcia. Só que aí eu vi, eu vi, não, mas esse aqui do Eco Generation, eu te falei que eu recebi, você não tinha contado não. Eu vi por quê? Porque eu abri, a chave tava ali. Não, Lúcia, eu acho que o culpado, eu acho que o culpado de você ter recebido foi eu, porque assim, quando eu vou pedir uma chave pra uma produtora, às vezes eles me mandam o link, se cadastra aqui. Se for através do YouTube, eu boto o seu YouTube, então vai o meio, vai pra você, porque eu tô cadastrando você. Quando eles falam pra eu botar link do Twitter, eu boto o meu, porque aí eu tenho acesso, não tenho acesso ao teu, então eu boto o meu. Então às vezes eles mandam por causa que eu atrelei o seu YouTube. Então ele vai mandar no e-mail do cadastro do teu YouTube. O do Eco Generation, eu lembro que eu mandei, eles pediram pra eu fazer um formulário lá, preencher. E eu lembro que eu botei o seu nome, eu não botei o meu. Só que eu esqueci de te avisar, Luciano, eu te cadastrei lá, tá ligado? E às vezes eu esqueci de falar. Gente, quando sair, vocês procuram, é muito bomzinho. Ouviu, Luciano? Não se espanta, você percebeu outras coisas, tá? Mas eu adoro me espantar com isso, né, aí que vai, espantar com essas coisas, eu acho, né? Isso aí, espantar com isso é bom. Mas, cara, eu acho... Não, não, é que assim, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que todo jogo que ele consegue grande ou pequeno, ele fala, ó, manda e-mail pra fulano ou entra nesse site aqui, cadastra aqui, ele me manda. E quando é o YouTube que os caras focam em YouTube, eu boto o nome, eu falo mesmo, Luciano, eu tô falando aqui, tu nem sabia, eu boto teu nome, boto lá, Luciano Coelho, site, o link do YouTube, eu nem boto meu e-mail, eu boto pra pegado direto do YouTube. Então, eu fiz isso com o jogo da SEGA, esse que saiu. Eu não reclamo, Sabe esse que saiu da SEGA, o Lost Judgment? Caraca, eu também botei, eu também botei. O Lost Judgment tem um lugar lá pro que o cadastro tem que ter no mínimo 15 mil assinantes, sei lá o que, eles estão, tem uns que jogam padrão lá em cima. E aí, saiu um jogo lá novo, tu viu? O jogo que jogaram... Qual? Quer ver? Eu vou entrar aqui agora. O que jogaram padrão lá em cima foi o Sonic Color. Esse Sonic Color novo que saiu, o Soluço, jogaram padrão lá em cima, só que o, disse que o jogo veio todo bugado, é verdade, será que é verdade isso? Ele estava com os bugs encabulhoso. Aquele Vulvit lá, cara, eu queria poder pegar de lá, porque tem um monte de jogo de Playstation, mano, Platina Fácil. Sim. Eu vi os grandão, os grandão lá são muito, muito alto. Agora, é que negócio, eu tenho a Twitch e tal, mas raramente eu uso a Twitch, que é engraçado. E outra, o meu é a maior plataforma de streaming do mundo. É, não, o meu é a falta de ver agora na cara mesmo, porque o Xbox transmitir direto, eu não preciso nem usar o PC. Pelo próprio Xbox era transmitido direto, sem problema nenhum. Eu uso pouco mesmo, porque toda vez, geralmente, quando eu uso, muito, aparecem muita gente também. Aí eu acabo desanimando. Daemon Islayer, lembrei, tá no Vubbit. Mas sabe qual é? Sabe qual é a meleca? É, jogo de 400 pau. Peleca. Mínimo 5 mil no YouTube e mil na Twitch. E é pouco, tá? Isso aqui é pouco. É pouco. É ser gatos, tá lá, Playstation, tá lá indo. Sim, é daquele anime, né? Sim, é do anime. É lutinha, jogo de luta. Tipo Naruto. É, sim, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Qual que é o próximo? pessoal, vamos que, senão a gente vai daqui. Ele tem tudo nos comentários. Não, não, não. Opa, e uma última notícia, pessoal. Tô, tã, 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 asterizado para consoles e PC. Inclusive o Switch. Chora a carteira! Se não vier legendado, eu não compro, porque eu quero jogar Vice City, entendendo a história, e zerar aquela porra que é a melhor gente da vida. Eu jogo Vice City do jeito que vier. Foda-se. Eu jogo Vice City do jeito que vier. Eu quero jogar em português. Ih, acabei de receber um código aqui, enquanto nós estamos lendo, gravando, recebi um código do jogo aqui. Survive Mars. Ah, é bom, esse aí é bom, eu já fiz meu gênero. Cara, na moral, eu jogo Vice City do jeito que vier. Foda-se. Eu sei que eu vou ficar, 90% do jogo zanzando ouvindo rádio. Sinceramente. É, mas pode ser que as músicas sejam alteradas, hein? Já não. Já não. A versão do PS4 já foi alterada. PS4. Cara, a única coisa que vai me dar raiva é fazer a missão do avião do Vice City do. Futei todas as músicas. Eles tiraram fora. Nossa. A única coisa que vai me dar raiva nessa história é refazer aquela missão do avião. Puta que pariu. O San André, né? Eu passo a raiva demais. Nossa senhora. Coisa chata aquilo. bicho. Puta que porra. Aquilo é passar raiva demais. Pela madrugada. É, eu nunca zerei o San André. Eu só zerei o Vice City. O 3. O 3 é ótimo também, cara. O 3 é com o personagem muito... ou não de GTA, tá? Eu sei que é, porra. Por isso que eu tô falando que sou o Herege. Não deixa de ser Herege. Não, eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Ah, não. Só é pessoa doente. Eu não sou. Então, não deixa... Mas é Herege ainda. Na verdade, eu tô cagando andando pra GTA. Mas isso daí eu vou colocar no Vice City. Mas assim, eu acho que vai ser uma bela aquisição, sabia? Vai ser maneiro, cara, pra ter a trilogia GTA aí de volta. Segundo os rumores, ele chega no final do ano. No final de 2021. Eles montaram um teaser hoje. Tipo, agora é a manhã, né? Ele já tá em outubro já, filha. Pelo amor de Deus, esse ano tá voando. Deve chegar em dezembro, novembro, dezembro. Eu quero ver como é que... Eles tinham que lançar um trailer antes, né? Porque esse teaserzinho hoje não mostrou nada. Só ficou aquela cenazinha, assim, nostálgica aí, do jogo em si. Não tinha nenhum vislumbre. Nada, nada, nada. Pelo menos, mostrar como é que tá, né? Tem agora dois comentários? É, vai, Cavalho. Solta a voz. Comentários da semana! E vamos nós. Retrasada. Retrasada. Vamos lá. Duas semanas atrás. O FGHS Quiz. Botou aqui, ó. Marvel vs. Capcom 2 teve na Evo. O de Oxiolgo foi campeão. Seis vezes. Caralho! Seis vezes? Sabia que chegava tudo, né? É o cara que você não chama pro X1. É o tipo do cara que não chama pro Contra, parceiro. Seis vezes campeão dessa porra. Ele sabe brincar, não. Aí o Júlio César botou o comentário dele do Contra e o César foi dividido em... em partes, porque ele foi comentando com certeza. Aposto, ele foi comentando quando tava ouvindo. Eu aposto que ele foi comentando que ele tava ouvindo. Comentava uma coisa e parava a ouvir aí com certeza. Ele botou aqui, ó. Seria top se vocês voltassem com aquela abertura antes dos vídeos. Eu tô tentando lembrar se qual é a abertura que ele tá falando. Cara, se você tiver, na boa, se você souber qual é, manda pra gente. Manda aqui pra gente. Porque tá foda ali. Eu vi isso também e não lembrava. Será que a abertura do... Será que a abertura do... que eu usava a música do Mata Number Nine? Tem, mas olha que você não tem direito nessa porca. Agora tudo tem direito a autorar, né? Não, já usei várias vezes, já. Nunca... Porque foi... É instrumental aquilo ali. E eu tenho pronta essa abertura. De repente, posso até ver. E não se esqueça de continuar com a visão do PS2. É mesmo, a gente tem que voltar e continuar. Tava jogando... Tava jogando joguinhos aqui no... No... Xbox e tal, mas também a semana eu parei... Como falar em Play 2, tá vindo um novo desbloqueio, né? Eu vi. Eles tão melhorando o desbloqueio via software, caralho. Tá... Meu irmão, tá muito legal agora. Muito legal mesmo. PS2, acabou o PS2. Esse é o console imortal. Foi o ano do PS2, meu irmão. Muita coisa aconteceu na cena por trás. Ô, Carvalho, vou... Ô, Carvalho, ô... Isso aqui você deve entender mais do que eu. A história existe. Até hoje eu não quero ver a história da China. O que é isso? China de Ofiúco? É a fase da China. É que você encara a China depois de subir as 12 casas no PlayStation. É no primeiro jogo? Ah, não sabia. Eu vou guardar graça também. Dá uma pesquisada que você pode fazer. Você luta pra habilitar a China. Você tem que fazer essa fase. Eu vou... Eu vou primeiro terminar o Rádio pra voltar a essa depois, senão vai me chorar muito. Pode ser. Meus comentários são muito bons. Ainda bem que o YouTube estão me recomendo a vocês. É mesmo, o YouTube tava sacanando a gente e a gente não sabia. Filhos da puta. O YouTube é... Ah, não. É, caralho. É lindo. É lindo, YouTube. Se continuar recomendando a gente, é lindo. É, maravilhoso. Sobre as TV3, esses directos cantes que estão falando é o delírio que estão falando é o delírio da galera. Não é não? Você viu que apareceu até a capa depois? É, mas... Ali não diz nada que você vai ter fases novas, cenários novos. Não é disso. É uma versão... Nem pode ser uma versão com filtro pra 4K. Essas coisas. Só isso. Não acredito que vocês... Não, não, não. O Resident Evil... Sem nação atualização. É. Não, o Resident Evil vai ter área nova sim. A torre do relógio vai estar presente. Parece que eles vão aumentar a quantidade do jogo. Vai dar uma aumentada. Bora, carteira! Chora! Não chora não porque não sabe se vai ser gratuito pra quem tem ou se vai ser baixa renda. Não, não pode ser baixa renda. Pode ser tipo 49, 49,90, tá ligado? Eu tô feliz. Não, pode ser. Pode ser porque a Capcom já fez isso uma vez. Tem. Entendeu? Não vai vir como o Monster Hunter lá uma atualização, uma DLC gigante que é quase um outro jogo. Não vai ser assim. É só uma adição. Muitas alterações da Steam são correções de bug. A própria Capcom falou que o Resident Evil 3 remake é um jogo finalizado, mas não é nem na puta que pariu que esse jogo tá finalizado. Se somente se tiver alguma chance vai aparecer algo no TGS. Bicho, Resident Evil 3 não tá finalizado. Resident Evil 3 foi um jogo feito, um jogo feito pra mim foi feito às pressas. Pegaram a ending do Resident Evil 2 remake e botaram fizeram ali e botaram muita coisa faltando. Botaram o pior names na história do Resident Evil. Mais idiota que aquele ali possível. Cortaram muita coisa ali pra mim aí apareceu a capa do jogo já. Eu não eu não 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 bota no fogo que não vai ter não. Mas sobre Tales of Arise eu tô jogando craqueado no PC. Eu também. Eu também tô jogando bicho, tô jogando no Xbox. Mano, que jogo lindo. Eu tô no PC. Mesma situação. Que jogo maravilhoso, bicho. Se quiser o link só falar. Ele não acabar tá jogando já. Bicho. Eu tô jogando no PC. Você viu que anunciaram você viu que anunciaram uma DLC de colaboração com o Sorate Online, bicho? É, eu vi isso hoje. Tu mandou o vídeo hoje eu recebi a notificação no celular e eu vi o vídeo. É, a única coisa escrota que custa 90 reais. Ah, esse é o detalhe. Tá, né? Tá, tá. Não adianta. Você pode tentar mentir, mas no certo sentido avisa ela e com o certo sentido ela já sabe o que você fez. Minha mãe desse naive. É, meu bicho, não, mãe. Eu bicho, tem uma foto engraçada que eu postei no grupo um dia que botaram assim quando a sua mãe passou a Castelvânia. Botaram o cinto com a Havaiana na ponta. Aí botaram assim quando a sua mãe passou a Castelvânia. É combo duplo, filho. Cinto e Havaiana é combo duplo. Você tá doido. É aquela coisa, é aquela coisa. Tem a PSN Now que é passos lentos e a Sony tá implementando nos países. Se não me engano chegou na Índia agora há pouco. O Brasil não teve banho. A Sony tá muito lento. Sinceramente, a Sony tá perdendo um mercado nesse nível muito grande. Mas eu vou falar duas coisas. PS Now e Stadia pode ter os seus defeitos mas vou dar um exemplo. Stadia já tá com Fire Cry 6 e já tá com FIFA 22. PS Now já parece que vai entrar agora jogo lançamento. Entrou lá dois jogos lançamento da Sony. Eu não lembro qual que foi. Mas eu lembro que entrou dois lançamentos do Playstation lá. assim eles estão se inovando ali no catálogo também tá ficando legal. Sim, mas eu acho que o que mais incomoda deles é essa demora em você expandir as áreas. Entendeu? Sim. É, a Microsoft demorou também mas não demorou que nem tá demorando eles, né? Cara, já chegou o personal na ING não chegou aqui ainda porra. Sendo que já mais um banner na PCNB. Pare e pensar comigo. Mas pare e pensar comigo, Luciano. É, eu vou usar até o caso do xCloud. Eu vou lançar logo de cara no Brasil onde é um mercado que a gente já tem um domínio né? Entre essas já tem um resultado legal. Porque assim se você olhar o Japão recebemos no mesmo dia que o Brasil. Sim, sim. Tá ligado? E no Japão foi bem recente. A Sony teve aquele amor pelo Japão como tinha antigamente. o próprio japonês já reconhece isso. A Sony mudou até a parada das configurações do botão do Playstation que aquilo ali era histórico. A gente estava falando aqui de Microsoft vai comprar aquilo não sei humorizando a Square é uma que está se ocidentalizando né? Mas a Square está se se uniuando para a Microsoft há anos. A Square é uma que flerta com a Microsoft assim que lindo você só falta abrir e gritar vem só que está faltando. A Square está se oferecendo a Microsoft há anos né? Ele acha você concorda com ele que ele acha que se não fosse pandemia a PSN já tinha chegado a PSN não ia chegar no Brasil. Não. Não. Não é a pandemia que está atrapalhando isso. É a própria Sony. Exatamente. É a própria Sony. porque é digital. eu ainda acho de outra coisa Carvalho investimento em infraestrutura porque ela já até foi atrás da Microsoft por causa disso. Sim, sim ela contratou a Microsoft para usar a infraestrutura do Azurri para ajudar na distribuição da Nau. Mas a única infraestrutura era essa porque a infraestrutura nacional já existe. Eu acho que a série do Vai Bora sério a quinta série do Luciano é muito forte. Puta que pariu. A quinta série da luz do Luciano não dá. Não dá. Não dá. Eu não consigo. Eu não consigo. Ô pai, ô quinta série. Vamos lá. Eu chuto que a Marvel está formando um universo compartilhado aos poucos no jogo da Sony. Rapaz, que a Marvel está lançando de coisa para a Sony. E ele tem razão porque você viu que disseram que o Vídeo é o Homem-Aranha no mesmo universo? Qual estúdio faz parte da Warner Bros. Studio? Se eu não me engano a Ned Helms, né? E a North Star, né? Rocksteady. Rocksteady, quer dizer. Rocksteady. Microsoft pegaria a DC. Olha só que doidinho. É isso que eu ia falar. Sensacional. Picaria a Marvel na Sony e a DC na Microsoft. Imagina um game novo Batman, Liga da Justiça no Xbox. Sensacional, cara. Não, mas aí eu não entendo. Ah, não, não. Mas aí eu não entendo esse comentário só que ele falou ah, os jogos da Sony e não sei o que da Marvel, né? Aham. Me citam que a Marvel está fazendo o Homem-Aranha. Agora o Wolverine. Não, beleza. Mas concorda comigo que são dois personagens que é da Sony? Sim. O Wolverine é da Sony? É. É. Desde quando? Sempre foi. O Wolverine é da Sony? Era da Sony. Agora o direito era da Fox na verdade, o Jão. Era da Fox. Da Sony não, da Fox. Desculpa. Tá certo. O Wolverine era da Fox não da Sony. Ah, é verdade. Aqui que eu ia falando que eu ia ser, ó. Nessas promo da vida eu peguei o Cyberpump por 40 conto. Boa. Nessa semana eu vi por 19,90. Cara, nessa semana eu vi por 19,90. Mano, como que tá caindo essa porra? Não, e a edição dá 39,90 no Magalu. E se for a sua primeira compra cai pra 24,90. É. Isso aí. Se for a primeira compra cai pra 24,90. Cyberpunk daqui a pouco vem de brinde. Compre um pão você vai ter o Cyberpunk. Eu vou esperar que vai chegar no Game Pass. Ali tá aqui, ó. Pelo menos a Sony no Gran Turismo manteve o legado de dois jogos por geração. 1 e 2 no PS1, 3 e 4 no PS2, 5 e 6 no PS3, e Sports e 7 no PS4. É mesmo, não tinha parado isso não. Só que se utilizar, bicho, do 3 pra cá, ó. A marcha tá ruim. Peraí. Eu gostei do 6, aquele do Ayrton Senna. Aquele do Ayrton Senna eu gostei do 6. Eu jogo, eu ainda tô jogando 3, jogando 4, mas, nossa, bicho do 4 pra frente, eu até falei com a galera aqui, eu justiça, eu peguei o Gran Turismo 3, botei o mesmo, botei o Mitsubishi e o Ayrton Senna Botei a pista e joguei. Maravilhoso. Aí fui jogar o 4, peguei o mesmo carro na mesma pista. Puta que diferença. Como o 3 é melhor. Nossa, do 4 às vezes é a meta de você manter o carro na pista. Isso aqui que eles fizeram do 3 para o 4. Melhoraram graficamente e o bicho ficou melhor, mas em gameplay, ó, é igual, é igual o, agora ele mantém por geração. É igual a Nintendo. Você viu que a Nintendo, todo console da Nintendo tem que ter pelo menos um Mario Kart? Pelo menos um. E só lança um por console. Então, se reparar, é um, sempre um por console. Aí ele segue aqui, ainda tem gente que defende que é contra a privatização dos Correios. Ah, bicho, não tem como. Na moral, bicho, o cara que é contra a privatização dos Correios é porque eu nunca recebi uma encomenda lindamente entregue. Bicho, o meu Saturno, o Cega Saturno, que é o nome de São Paulo, eu tive que mandar de volta, porque o Correio tratou tão bem, tão bem, que o destravamento soltou no caminho. Você imagina, eu acho que ele vem sambando lá até aqui. vou te contar. Assim, vou te falar. Eu sei que os Correios são foda, mas, por exemplo, essa semana eu recebi uma peça aqui para consertar o notebook de um cliente, um teclado. O teclado de um notebook Samsung, ele é a peça inteira de baixo. Ele não é só o teclado, é troca tudo. Teclado, mousepad, troca tudo. Aí eu comprei, recebi quinta-feira. Irmão, se eu te mostrar o estado da caixa, meu Deus. Vou falar, senhor, eu ainda não mexi, vou ver se eu mexo esse final de semana. Eu estou torcendo para o teclado estar funcionando. Isso que eu ia falar, você abriu pelo menos? Abri, estava bem embrulhado em plástico bolha, os caras são super cuidadosos, essa empresa que eu compro, não tem quem reclamar. Mas, cara, a caixa chegou assim, mastigou e cuspiu, entendeu? Vem que vem sambando lá daqui. Essa senhora. Funciona, puta que pariu. Eu vou fazer assim, cara, você só precisa ter o mínimo de cuidado, entendeu? O mínimo. Mas os Correios, o que mais me irrita neles é a demora. Porra, eu sou um cara que eu compro muito fora, muito no AliExpress, muita peça, eu compro muito lá. Então, eu estou vendo o seguinte, por exemplo, eu estou vendo agora um produto que eu comprei para a minha empresa, no dia, deixa eu ver quando eu fiz o pedido. dia 30. Aí, beleza, parará, parará, parará. No dia 7, ele foi liberado pela alfândega. O Correio ainda não despachou ele. Ontem, ele foi liberado e ainda não foi despachado. Mas por que essa demora? Se o produto passou pela alfândega, por que demorar só segunda-feira? Só segunda-feira, com sorte. Aí, tu vai falar o que, cara? Tu não quer que uma empresa dessa seja privatizada para o negócio ser agilizado? É. É difícil, irmão, é difícil. É complicado. E, último comentário aqui do Alex. Salve, galera da Sussu. Obrigado por mais esse feed. O lance de God of War, acho que deram uma passada de pano sim. Não estou querendo dizer que o jogo será ruim, muito pelo contrário. Pretendo comprar ele até logo se esteja disponível ou seja possível para mim. Mas lanço aqui o desafio. assista o trailer do primeiro e do segundo God of War lá no PS2. É nítida a evolução de um para o outro. O 2 é superior em tudo. Agora olha os trailers do 2 e compara com o do 3. É até covardia, tamanho e evolução e tudo lá se passa no mesmo universo. Por que lá conseguiram e agora vem com essa conversa e me põe dormir? Volto a frisar que tem tudo para ser um senhor game. Achei que mostraria um trailer mais empolgante. Só com o jogo final saberemos a real escala do game. Mas na melhor das hipóteses escolheram as maiores cenas do trailer. Rapaz, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês não vão... A galera que ficou com a gente aqui que jogou Atari, Master System, Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Archea, PS1, PS2, Xbox. Vocês hoje em dia não vão ver o salto de qualidade que nós vimos. Vocês não vão ver o salto do tamanho que nós vimos. não adianta. É verdade. Vocês não vão ver. Tipo o salto que a gente jogava o Pitfall com um palitinho e de repente está jogando um Super Mario ou um Alex Kidd com expressão. Vocês não vão ver mais esse salto de qualidade. Escandaloso. Não vão mais. Por isso que vocês vão... Todo o trailer para vocês vai ser meio decepcionante, entre aspas. Porque não vai ter mais aquele salto de qualidade. aquele pulo escandaloso que tinha. Infelizmente. Mas eu sei lá, cara. Eu ouvi o nego falando olha o jogo o God of War do PS5 está igual ao do PS4. E o do PS4 é feio? Eu não entendo esse comentário. O do PS4 é feio? Não tem nem lógica. Eu já vi de ordem. Eu tinha que estar conversando. Não sei quem que está conversando hoje. Ah! O negócio do Battlefield de 2042 teve gente falando que estava igual o gráfico de PS2. Esse povo não jogou o PS2 não, né? Se aquilo ali fosse o gráfico de PS2 o PS2 estava rolando até hoje. Esse povo tem problema de ser problema mental. Não é possível. Entendeu? Apesar de que eu jogo o PS2 até hoje. caguei. Para mim, o PS2 é lindo até hoje. Somos dois. Mas, é. O povo é maluco. Não usa o HDMI não. Usa o componente, tá? Eu também. Componente. Acaba o componente. Os dois altos. Grand Turismo amarradão ali jogando Tourist Trophy também, que é o Grand Turismo de moto. Por que pararam com essa franquia? Não entendo. Não entendo. Acho que foi o único jogo de moto que eu joguei que prestou moto coisa mesmo. Não sei se sei motocross e tal. Nossa senhora, que jogo é lindo demais. Maravilhoso. E pararam, não entendi. Ô Luciano, joga Ride 4 no Playstation 5 4V. Tu vai falar que não é de novo. Eu vi isso. Aquilo eu fico absurdo. Puta que mano. Aquilo ali pra mim foi surreal. Meu Deus do céu. Tá nesse nível? Porra. Cara, dá pra confundir. Eu mostrei aquele vídeo pra pessoa e o nego falou ué, o cara tá andando de moto não sei o jogo. Não, não é não. É só um jogo. É. É um jogo. Aí ele termina aqui. Falando em game, estou jogando o Kena e quer ver a carinha fofinha do game e não imagino o desafio que os aguarda. Os chefes parecem que fizeram o seu treinamento lá no Sekiro. Rapaz, tem passado a perda deles. Muito bom o game. Lindíssimo rodando no PS5. Uma grata surpresa. Pro mês de outubro, rapaz, vai faltar dia pra jogar tanta coisa. Alan Wake Remaster que por aquele preço foi resistível. Ainda bem que você comprou porque ele já subiu pra 99. sacaneou que ele não comprou. Relaxa que quando vier a Black Friday ele baixou pro preço original. Fica tranquilo. Só esperar. Eu sei que eu tô jogando Alan Wake comum. Na moral, pro 99 eu jogo comum amarradão. Tá lindo ainda. Então não me preocupo. Aí tá aqui, ó. Far Cry 6 que parece que está muito legal e como se... Rapaz, Far Cry 6 tá dando... Tem até rinha de galo, velho. Tem rinha de galo, tem crocodilo de estimação, tem cachorro na cadeira de roda, tem a porra toda e tem o Giancarlo Exposito. Bicho, na moral, Far Cry 6 não é o jogo pra se jogar dublado. Desculpa. Pra você perder a atuação do Giancarlo Exposito não dá. não dá. É a mesma coisa de assistir um filme do Giancarlo dublado. Apesar de que o... o cara que dubla o Giancarlo... Porra... Esse cara é sensacional. Bato o palmo pra ele. Mas na moral, bicho, tu vê Giancarlo dublado num... Apesar do cara mandar o Giancarlo a Giancarlo. Porra. Sinto muito. E como disse, vai se sentar lá e ainda temos o Back 4 Blood. Esse nós vamos jogar aqui em grupo. Aqui, ó. Eu, Carvalho, Jarrão e Ronei. Vou matar as zumbizadas todas. Será que é legal desse jogo, Luciano? Será que é legal? Teve uma promoção na Americanas do PlayStation 4 eu paguei 130. Vai chegar dia 13. 130. Lançamento. Não, em lançamento. É porque é feriado, né? Dia 12. Sim. Por 130 conto. Então eu vou ter nos dois. Então eu vou pagar nada. eu vou jogar no Game Pass. Meu tá instalado aqui esperando. O cara que fala assim, eu não vou pagar nada eu tô jogando no Game Pass. Mentira, você tá pagando assinatura no Game Pass. É quase que não vai pagar nada, não. Você tá pagando. Aí tá aqui, ó. Vai ser muito divertido pra jogar co-op. Bom mês pra gente curtir games. Novembro tem o tal do Fallout 5. Nossa, nem lembra. Putz. Eu já tô aqui sofrendo que eu vou ter que apagar sei lá quanta coisa aqui do meu HD pra poder instalar esse jogo. Eu digo, quero ver se vai ter menos de 100 GB. Olha que tu vai... Eu acho que você vai se surpreender. Papo sério. Eu acho que vai... Cara, eu acho que pode ter uns 70, 80 e pouco de giga, mas não vai ser muito menos que isso, não. Você viu o tamanho do mundo que tá aquilo ali, cara? O Forza 7. Forza. O... Eu acho que ele vai começar com 70, 80 gigas e vai terminar com 120. Eu também acho que vai chegar... Eu não acho que vai ser menos que isso também, não. Não, tranquilo. Claro mesmo. Assim, espaço pra mim já tá reservado. Eu já tô esperando ele chegar. Sim, mas você tá com... Mas você vai... Saca que tem que estar lá no HD interno, né? Não, sim, não. Relaxa. O HD interno tem Division, Diablo e Fifa, cara. Acabou. Eu tô com 30 jogos estalados aqui, bicho. O resto tá tudo no externo. Tô fudido. Nem passa a pena. Eu tô com 30 jogos estalados, tô fudido. O próprio Forza 7. O Forza 7, o Forza Motorsport 7, tem 98 giga. O Motorsport 7 tem 98 giga. Quer dizer, você imagina quanto é que vai vir o Horizon 5 com aquela qualidade toda que nós vimos? Porra. Você imagina? Ah, tomara. Talvez pro... Lógico, é provável que pro Xbox clássico, Xbox One, ele não venha tão grande. Lógico que pro Xbox Series, porque o negócio pega textura, com certeza vai vir mais. Vai exigir mais, né? Ah. Só que... Sei lá, maluco. Eu tô... Eu tô vendo, eu tô olhando meu HD e você pensa, o que que eu posso apagar? Acho que eu tenho que zerar você logo. Cara, eu falei o seguinte, eu vou zerar o Diablo, acho que até o final desse mês eu zerar o Diablo. E... Vambora, vamos pra cima, é mais espaço. É, tá aqui, ó. Eu tô baseando no Forza Horizon 4. O Horizon 4 tem 80... Tava com... 67 gigas, mas com outras coisas chega a 80. Então imagino 5. E no CX tá 110. É, olha só. Segura. Mas o Jairão tem quase um servidor Amazon no Xbox dele. É, aí não dá. Não, não tem mais, quebrou um HD de 4. Tá faltando um USB. Não, não tá faltando um porto USB, Luciano. É assim, ó. Quebrou um HD meu, então eu tô com 4, 5, 6, 6 gigas no... 6 Tera. 6? 1, 2? 6 Tera eu tenho no PC, o cara tem 6 Tera para o Xbox. 6 Tera. Então o Playstation 4 tá com 7 Tera agora, Playstation 5. Irmão, eu tô querendo só trocar o meu externo, eu vou tirar o externo padrão assim que eu puder, né? E vou botar o externo SSD no Xbox. Eu tentei ligar 4 HDs no Xbox, ele só aceita 3. Mais o SD expansivo lá. E assim, Luciano, o Carvalho deve conhecer, sabe aquele hub da TP-Link? Aquele de 7 portas que duas é de... Quer carinho? Sabe qual é? Sei, acho que são 7 portas 3.0 vem com duas tipo C, né? Não, vem com duas super charge para celular carregar. São duas super charge porque tem um agora que vem com dois tipo C já 3.1. O negócio liga na tomada, Luciano, para ter tomado. Minha mãe me deu de presente. Ela comprou para ela, mas não serviu? Ela me deu. Então assim, Luciano, meu Xbox tem mais de 10 entradas USB. O problema não é entrar no USB. O problema não é entrar. O meu objetivo é que se puder trocar os meus discos mecânicos tudo por SSD. Então aos poucos eu estou trabalhando com isso. Vou tirar todos os meus mecânicos. Eu tenho dois que são lacrados, um Western que está no Xbox e um Samsung que eu uso para fazer backup em cliente, essas coisas. Um de 1TB, um de 500. cara, a minha ideia é trocar tudo por SSD. Assim que eu vou fazendo aos pouquinhos, eu vou trocando. No meu computador está faltando num disco só. Aí ele finaliza aqui, em dezembro tem a volta em grande estilo do Master Chief. Tem muito jogo para jogar. É que pariu. Grande abraço e bom jogatino. É isso aí, galera. Valeu, mais um feed. Vamos despedir. Despede aí, Carvalho. Gente, valeu. Mais uma vez, semana complicada, trabalho complicado, então estava difícil da gente conseguir tempo. Eu vou falar, são 8 horas de uma sexta-feira e a gente está aqui gravando para poder botar para vocês esse final de semana. Vamos tentar botar mais semanal, pelo menos, para não ter tanto furo assim, tá? Então, até a próxima e bons jogos para vocês. Fala aí, Jarrão. É isso aí. E dessa vez eu vou elogiar os comentários. Estou gostando de ver. Muito bom, muito bom. É, é isso aí. Mas é isso aí. Semana que vem vai ter um feriadinho. Quem sabe a gente não consegue alguma coisa passando feriado aí. Vamos ver. Ah, tomara. Beleza? É isso aí, galera. Valeu. Estou falando um pouco também porque eu estou com dor de garganta. Estou falando um pouquinho hoje. E você, Luciano? Se despede aí. Agora é minha vez te chamar. Falar pouquinho aqui. Rapaz, falar pouquinho não combina com isso aqui. Não adianta. Quem vem pra cá é bom trazer água que seca a garganta. Porra. Nem fala. É isso aí, galera. Valeu. Até o próximo. Aquele abraço. Fui. Valeu, gente. Tchau.